...a mais uma transmissão, ó, pequeno erro aí, viu? Final do Estadual Sub-20, duelo entre Porto Vitória e Nova Venecia. Partida com previsão para 7h30, vamos atrasar alguns minutinhos. É o duelo das equipes que representarão o Espírito Santo na Copa São Paulo de 2024, os grandes finalistas da temporada de 2023. Já vou chamar o destaque direto do campo de jogo dela, Isabela Toscano, em mais uma jornada, tomando uma chuvinha dessa vez. Oi, Isa, já está experimentando todas as estações do ano, né? Ontem foi um sol de doer e hoje uma chuvinha daquelas. Boa noite, Isa! Boa noite! Se ontem eu estava precisando de protetor solar, hoje eu estou aqui na capa de chuva já tremendo um pouquinho, porque a sensação térmica aqui está de uns 21 graus, por aí. Isso para mim já é frio, tá? Eu sou capixava, isso aí para mim já está frio. Vamos falar então, Robson, dos jogadores, né, que daqui a pouco entram em campo, dos times, Porto Vitória e Nova Venecia, fazendo aí a final, o jogo de ida da final do Sub-20, do Capixabão Sub-20. Porto Vitória, que vem com o mesmo elenco do último jogo, né, não tem muito o que mexer ali. E vamos falar de alguns destaques deles, né? Estou falando do goleiro Marcão, que já treinou entre os profissionais, e também do atacante Vitório, que é o VT, né, que é o artilheiro do time com sete gols. Do outro lado, tem o Nova Venecia, que passou em primeiro na chave norte, né, a chave que também tinha o Porto Vitória, que passou em segundo. O Nova Venecia, ele tem também destaques. O goleiro Ramon, que também já jogou entre os profissionais, inclusive foi relacionado para um jogo da Copa Espírito Santo. E também o Taylan, que é artilheiro do campeonato, do campeonato Sub-20 com 10 gols. Então a expectativa aqui é de um jogo bonito. Lembrando que, como é a final, o jogo de ida, ninguém tem vantagem hoje. O jogo é importante a fazer bonito nesses 90 primeiros minutos, para depois, lá no Zenor Pedrosa, decidirem o jogo. Como você já falou, os finalistas já estão classificados aí para a Copa São Paulo, e quem for campeão também se classifica para a Copa do Brasil Sub-20. Volto com você, Robson. É isso aí, a Isabela Toscano chegando com as informações completas, direto do estádio Engenheiro Araripe, no momento em que você vai vendo as duas equipes entrando no gramado. Perfilados Porto Vitória e Nova Venecia vão entrando no gramado, acompanhados pelo quarteto de arbitragem. Vão receber a saudação do torcedor que comparece ao estádio em Cariacica. O Marcão que deu uma nevada dessa vez, o capitão da equipe vai passando a molecada do Porto Vitória, do lado esquerdo a molecada do Nova Venecia. Já vou chamar então para os comentários ele, que estará ao meu lado hoje. Helio Roberto, boa tarde para você. Boa tarde nada, né? Boa noite para você. Duelo entre as equipes que brilharam nessa temporada de 2023. Boa noite. Boa noite, Robson. Essas duas equipes que têm feito um bom trabalho de base nos últimos anos. O Porto Vitória é conhecido pelo seu trabalho de base. O Nova Venecia desde que foi criado tem trabalhado bem forte a base, foram muito bem, se enfrentaram aí no mesmo grupo, mas chegaram aí até a final. E lembrando sempre, o grande motivo da base revelar jogadores para o nosso futebol. É isso aí. Expectativa de um duelo muito movimentado. A Isa falava de temperatura mais baixa no estádio Engenheiro Araripe. A sensação é de 22 graus. Quase que a Isa cravou. Porém, dentro de campo a promessa é de jogo quente, jogo pesado. E a gente vai transmitir tudo, tudo aqui ao vivo na tela da TV. Vamos então às escalações das duas equipes? Começando pelo Porto, mandante deste confronto de ida. A equipe que já foi campeã no Sub-15 e no Sub-17. Vem a campo com o Marcão no gol. É o número um goleiro que disputou a Copa São Paulo em 2023. Lateral direito é o Pedro Henrique com a número 2. 3 para o Juan, 4 para o Gustavo, 6 para o Alan, 5 para o Henrique, 7 para o Juninho, 8 para o João Vasconcelos. Vasconcelos, destaque desde a categoria Sub-17. O trio de ataque com o 11 VT artilheiro da equipe, Luquinhas é o 10 e o 9 é o Manhago. Essa é a equipe do técnico Tiago Nogueira. Do outro lado, como vem a equipe do Nova Venecia? Venceu o Rio Branco de Venda Nova na semifinal. Escalada com o Ramon no gol número 1. Um atleta que já disputou partidas pelo profissional, 2 para o Naitun. É isso mesmo, Naitun é o nome da criança. 3 para Daniel Cesar, 4 Juan, experiente zagueiro, também já com rodagem no futebol capixaba. Meia dúzia para João Gabriel. Meio de campo com 5 Diego Soares, 7 Guilherme Rosa. O Tailã, artilheiro da competição, tem a número 8. 10 é o Hebert, 11 o Yalan, jogador também com rodagem no profissional. E o 14, Gabriel Carioca. Essa é a equipe do técnico Celso Lopes, que vem a campo no estádio Engenheiro Araripe. O trio de arbitragem que comanda o confronto, na sua tela o Igor Borges, é o árbitro da partida auxiliado pelo assistente número 1, que é o Vinícius Teixeira, com o assistente número 2, Luciano Ferreira. Vai ser o trio que comanda o duelo. As palavras finais para logo mais esses primeiros 90 minutos de decisão. E você, torcedor, participa conosco. Você participa através da hashtag Sub20 na TVE. Manda sua mensagem, o seu comentário. Daqui a pouquinho a hashtag vai aparecer no canto superior da sua tela, Sub20 na TVE. E também pelas nossas redes sociais. TVE Espírito Santo. Lá no Instagram, no Facebook, no YouTube. Lá no Twitter, através do user es__tve. Esse aí que aparece também no canto inferior esquerdo da sua tela. Tudo pronto para a bola rolar. Daqui a pouquinho as equipes vão dar início à partida. A conversa final da galera do Porto, para aquela oração. Vamos dar uma escutada na galera? O que está conversando cada um? É o pai nosso. Galera, no momento de... Um, dois, três, quatro! Vamos! De conversa final. E assim o Porto também já faz a sua preparação. Ligado conosco. Juvan Felic, simulado de Nova Venecia. Bora, Leão! O Bernardo de Oliveira falando que hoje vai ter gol do Taylan. É. Uma boa galera ligadinha aqui conosco. Josiel Felício. Tayla Bis. Também o Wesley Antunes. Fabiana Leandro. O BBC vai pegar bolada, hein? Esse aí. Essa aí já está torcendo para o Porto Vitória. Para cima, Portão! Ligado com a gente também o Raul, analista de desempenho do Porto. Já está de olho na molecada. Colete, 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 colete. Para poder, quem sabe, reforçar a equipe no profissional na reta final de Copa Espírito Santo. Inclusive, ontem, Hélio, teve menino do Sub-17 estreando com gol e assistência. O Titol. O Titol entrou muito bem. A gente destacou aqui ontem a personalidade do menino do Sub-17, do Sub-20. Com seu cabelo cebolinho, do trótico que os profissionais fizeram dele. Ele entrou muito bem mostrando a qualidade desses atletas da base dos times capixabas. Igor Borges confere os últimos detalhes, acertando o cronômetro. Dá uma conversada ali no ponto com os assistentes. Deu certo não, deu certo não. Vou tentar de novo. Ele está aguardando para poder autorizar o início da partida. No Engenheiro Araripe. E vamos lá! Está valendo! São as emoções de Porto Vitória e Nova Venecia. O primeiro duelo da grande final do Sub-20. As duas equipes que vão representar o Espírito Santo na Copinha em 2024. Boa, Joãozinho! Você vai conferir todos os detalhes das duas decisões aqui na tela da TVE. É o primeiro jogo hoje no estádio Engenheiro Araripe com o mando do Porto Vitória. No próximo sábado, direto do Zenor Pedrosa. Aí sim, a finalíssima. O duelo entre Nova Venecia e Porto Vitória. Com transmissão da TVE a partir das três da tarde. Quase me emboleia. Embola para a área. É buscando o Gabriel Carioca. O passe é mais atrás. Chegava por ali o Tailã. Cortou a defesa do Porto. A sobra lá do lado direito com o Pedro Henrique. Preferiu ganhar o arremesso lateral. São os primeiros instantes no Engenheiro Araripe. As primeiras movimentações. Duas equipes de muita velocidade. É o que aposta o Porto. Bola em profundidade para o Manhã. Vai chegando por ali o Juan. Vai no mano a mano. Preferiu entregar mais atrás. Porto vai tentando arrumar a jogada ali pelo lado direito. Já entrega no meio com o Henrique. Escapa bem da marcação. Do lado esquerdo tem o Alain. Conseguiu evitar a saída da bola. Dá uma penteada nela. Entrega o jogo mais atrás. Para chamar o Juninho para o jogo. Juan. Tem o lançamento em profundidade. A inversão acontece do lado esquerdo. De primeiro o Alain. O passe é bom para o VT bater para o gol. Teve desvio no meio do caminho. Ela se perde pela linha de fundo. É escanteio para o Porto. Primeiro escanteio da partida. Favorecendo ao Porto na tentativa de finalização deste aí do VT. Pedro! As costas, Pedro! VT que se chama Vitório. Mas quer ser chamado de VT. Nessa hora, Jairo Pessanho já dá uma revirada lá na sua casa. Tem um levantamento para a área. Pode ser uma boa oportunidade. A bola viaja. Afasta de cabeça o Guilherme Rosa. Agora vai tentar puxar o contra-ataque equipe do Nova Venecia. Em velocidade. A tentativa de lançamento era com o Gabriel Carioca. Conseguiu cortar a defesa do Porto. Que se manda pelo lado direito. Vai aparecendo de surpresa o VT. O Manhano briga na sequência. Chega rasgando lá o João Gabriel. E coloca a bola pelo lado. É lateral. Ficou sentindo ali o atleta da equipe do Nova Venecia lá do lado esquerdo. O Manhano foi quem disputou com ele. Mas já está tudo certo. Lateral cobrado. Novo lateral para o Porto. Aí no detalhe da sua imagem é o Yalan. Jogador que chegou a marcar gols pela equipe profissional. Muito jovem retorna ao sub-20 para ajudar a reforçar a equipe do Leão. Nessa reta final. Sai jogando com calma o Juan. Já chama o Gustavo para o jogo. Tem mais na frente a opção com o Luquinhas. A bola é nele. Aí começa a apertar a equipe do Nova Venecia. Henrique domina apertado. Erra o passo. O Gabriel Carioca vem para a disputa. Ficou caído por ali. O Gustavo acabou levando a pior na jogada. E a arbitragem pega a falta. Primeira falta do jogo aos três minutos. Para cima do Gustavo. Parece sentir dores ali na altura do joelho. Esquerda o atleta do Porto. Mais uma vez na repetição do lance. O Gabriel tentou fazer a parede. A arbitragem entendeu que ele deixou o braço. O Robson, a Isabela falou no início que os dois times vieram da mesma chave na fase de grupos. O interessante é o quê? Nessa fase os dois se enfrentaram. Se enfrentaram duas vezes. Tanto aqui na grande vitória quanto na Nova Venecia. E foram dois 0 a 0. Resultado que a gente não espera ver hoje. Mas mostrando como é equilibrado os dois times. O Porto Vitória e a Nova Venecia. O Porto tem uma defesa melhor. Sofreu apenas 8 gols no campeonato contra 14 no Nova Venecia. Mas o Nova Venecia tem um ataque um pouquinho melhor. Fez 42 gols no total. 42 gols em geral. 42 gols e o Porto 39. São duas equipes bem ofensivas. E que costumam balançar as redes. Sentindo muitas dores. O Gustavo e tá com pinta que não vai dar mais pra ele, né Isa? Isso mesmo. Parece que tá saindo de maca ali. Dois já foram pro aquecimento. E vai ter substituição mesmo. Daqui a pouco eu confirmo pra você quem vai entrar. Mais uma vez na repetição do lance. Parece ter o pé ficado preso ali. O pé esquerdo. Ficado preso no gramado. No momento em que o Gabriel Carioca tenta fazer a proteção. Acaba tendo um contato mais firme com o atleta do Porto. E o pé tá preso no gramado. O corpo pesa pro lado contrário do movimento da perna. E nem foi um choque ali embaixo tão forte. Foi mais aquela disputa de bola. Disputa de bola ali no tronco. Faltoso ou não aí. Pode se discutir. Mas não foi aquela tão forte assim. Foi isso que você falou. A questão foi que o pé ficou preso no gramado. É uma pena muito grande. Vamos torcer pra ser só um susto com o Gustavo. Deve passar por uma avaliação nos próximos momentos. Mas vamos torcer pra ficar tudo certo com ele em breve. E entrou o Micael por aí, né Isa? Isso que eu ia falar. Entrou o Micael. Saiu o Gustavo machucado. Entrou o Micael, número 14, no lugar dele. Tá ele com a bola. Já pra primeira participação. Daqui a pouquinho a Isa atualiza a situação do Gustavo pra gente. Vamos torcer pra ser só um susto. Não ter sido nada mais grave com o garoto. Bola mais longa. Era buscando o João Vitor. Chegou atropelando por ali o Juan. O Arthur já vai. O Igor Bosch já dá uma dura nele. Dá uma acalmada. Dá uma acalmada. O pessoal do Porto cobra um cartãozinho. O João Vitor segue caído no gramado. Mais uma vez na repetição do lance. O lançamento foi do Juninho. O Juan chegou ali jantando as costas do João Vasconcelos. A arbitragem viu bem a falta a favor da equipe do Porto Vitória. Ramon coloca dois homens na barreira. Ali pronto pra cobrança o Pedro Henrique. Pra bater de perna esquerda quem tá por ali também. É o Juninho. Vem bola pra área. Vem Pedro Henrique. Deixou passar. O levantamento acontece na direção do gol. Ela foi forte demais. É só tiro de meta. Hélio com sete minutos. O jogo ficou parado aí. Dois minutos e meio. Três minutos. Mas é um Porto mais presente no campo de ataque. Nos primeiros momentos. É interessante também notar. Já que a gente tá falando de jogadores sub-20. A tranquilidade. Principalmente do time do Porto. Nova Venece também. Mas o Porto mais. Procura ficar com a bola. Toca muito bem. Troca muitos passes e erra muito pouco. Até o momento. Já o Nova Venece a gente vê isso. Quando tem a bola. Tenta ir muito rápido pro ataque. Tem um ímpeto ofensivo muito forte. Não é à toa que é o melhor ataque do campeonato. E é uma filosofia trabalhada pelas duas equipes. Desde a base. A gente consegue observar. No último fim de semana o Porto se sagrou campeão no sub-15 e sub-17. Uma equipe que tinha muito a posse de bola. Conseguia envolver o adversário. Que na ocasião era o Linhares. Nas duas categorias. E vai se repetindo o padrão no sub-20. E não é diferente pro lado do Nova Venece. Uma equipe que marca muitos gols. Gosta de ter a bola no pé. O DNA ofensivo a gente também vê se repetindo na equipe profissional. Agora outra chegada mais firme do Juan. Mas dessa vez pra cima do Luquinhas. Muita reclamação pra cima da arbitragem. É a segunda do Juan. O Luquinhas ali ó. Bate no gramado. Tá doendo uma barbaridade. E sai o cartão amarelo então pro Juan. Primeiro do jogo. Logo aos oito minutos. O Juan não tá tão tranquilo assim. A gente vai ver a repetição da chegada dele pra cima do Luquinhas. Ó. Agora. Vai ali. É. Hélio. Eu já vi árbitros aplicarem o cartão vermelho. Mais uma vez. Chegada mais firme. A trava da chuteira mostra do pé direito. Tem o contato ali. Não sei se é o suficiente com o Luquinhas. Mas é uma falta mais temerária né. É. Aquele excesso de vontade. Jogador jovem. Início de jogo. Mas muito desnecessário né. Uma jogada no meio do campo. Chegar nesse carrinho assim. Tentou antecipar. Uma jogada que não era pra dar o carrinho né. E. Como você disse. Tem árbitro que poderia ter dado vermelho nesse lance. Porque foi muito forte. Agora a saída do Gustavo. Tá saindo com gelo no joelho né Isa. Isso. Ele sofreu uma torção no joelho esquerdo. E o que eu queria falar Robson. É que a gente já viu umas três entradas muito temerárias aqui no jogo. Por parte do time do Nova Venecia. É o time que mais recebeu cartão nessa competição até agora. Foram 52 cartões amarelos aplicados. E 3 vermelhos. Tá aí a informação da Isa então. Vamos torcer pro Gustavo ali. Ficar tudo certo com ele. Foi amparado pelo Alain e por outro membro do Porto Vitória. Pedro Henrique. Manda a fatiada pra área. Afasta de cabeça a defesa do Nova Venecia. A sobra de Juninho. Deu uma vacilada. O Gabriel Carioca aparecia por ali de ladrão. Ele contra o Juninho. No mano a mano os dois. O último toque foi do Juninho. É lateral para o Nova Venecia. 10 minutos. Zero para o Porto. Zero para o Nova Venecia. É o primeiro jogo da decisão do Sub-20. As duas equipes que mais marcaram gols na competição até aqui. Promessa de dois bons jogos. E você vai conferir tudo conosco. Hoje no Engenheiro Araripe. No próximo sábado no Zenor Pedrosa. Finalíssima. Com transmissão da TVE. Aí tem festa do torcedor do Leão. Que sempre comparece em peso. Faz uma bagunça bem legal lá no Zenor Pedrosa. O torcedor que está distante vai poder acompanhar conosco. Assim como faz na hashtag Sub-20 na TVE. O Andrei Almeida está achando que o cartão amarelo para o Juan não foi merecido. Já tem uma galera achando que foi merecido sim. A Glaucia Santos falou. Já machucou dois. Os torcedores divergindo aqui nos comentários. A Meriana e Fardim falando que já era o segundo para o Juan. Que no lance contra o João deveria ter recebido o primeiro. A Fabiana Leandro falando que ela é a mãe do VT. Do Vitório. Está na torcida pelo filhão hoje na transmissão aqui na TVE. E o Vinícius Antunes está chorando aqui porque a gente falou do Linhares. É, se toda vez que alguém fala do Linhares e o Vinícius chorar, coitado. Vai chorar muito. Um abraço para o Vinícius lá da CDD. Capixabão da depressão. Luquinhas. Escapa bem do Guilherme. Entrega na direita com o Pedro Henrique. Todo mundo tentando a tabelinha curtinha lá pelo lado direito. Último toque do Guilherme. A bola sai em lateral. Está aí o capitão Guilherme Rosa. Luquinhas na tabelinha curtinha com o Pedro Henrique. Que dessa vez o passe foi ruim. E a bola é da equipe do Nova Venece. Está aí o treinador da equipe do Porto. Tiago Nogueira. Já trabalha à frente da equipe desde o início da temporada. Mais uma vez coloca o Porto lá na copinha. Esse ano que esteve no grupo do Fluminense. Fez uma grande campanha. Aquela partida com o Fluminense acabou saindo derrotado. Mas o Marcão fez uma exibição para guardar na memória. O DVD saiu completo. E a importância da copinha. Um dos torneios mais tradicionais do futebol brasileiro. É uma oportunidade desse intercâmbio dos jogadores jovens conhecerem a realidade de outros estados, de outros times. Times grandes, times do mesmo tamanho, times menores. É um torneio realmente nacional, democrático e que tem olhos de todo mundo vendo. A gente sabe como que é importante, como abre caminhos, como abre caminhos fazer uma boa partida como o Marcão fez lá na Copa São Paulo. Como o Tanguinha também se destacou bastante pelo Porto lá. A gente sabe que é um torneio que vale muito essa vaga. Vem o Porto, João Vasconcelos para trás, para o Juninho, com desvio para fora. De frente para o gol, o Juninho apareceu com liberdade. Finalizou firme, teve um desvio no meio do caminho. A bola se perde em escanteio, foi uma grande chegada do Porto. Do Alain para o João, passe de primeira para o meio. E estava lá o Juninho para finalizar. Mas a bola ainda resvalou por ali. No camisa 6, no João Gabriel, ela se perdeu pelo escanteio. Cobrança já feita, o desvio no meio do caminho do Diego Soares e é novo escanteio. Ih, rapaz, o Raul está dando uma leve correção. Esse Marcão já é outro, é requisito para ser goleiro do Porto e chamar Marcão. Tem um no profissional, tem esse aí, teve o da Copinha. Então, justiça seja feita, seja feita no caso. É outro goleiro. E o Porto para mais um escanteio. Cantinho lá para a cobrança, vem o Alain, você acompanha ali o Thiago Serqueira, Thiago Nogueira. O pessoal vai comparecendo também aos jogos da base. A gente falava do Vinícius Antunes, do Capixabão da Depressão. Quem gosta de um jogo da base também é o Henrique Ananias, né? O garotinho está em todas. No feminino, na base, no profissional. E sobrou um cartãozinho amarelo lá do outro lado, para alguém do banco de reservas do Porto Vitória. O Celso vai argumentando com o quarto atro, ali, de alguma chegada mais firme. É do Nova Venece, perdão. Não gostou da entrada que sofreu o Gui Rosa e está cobrando o mesmo cartão, ó. Deu para até perceber o mesmo critério que foi lá. O Juan recebeu um amarelo após duas entradas seguidas. O Gui recebeu no último lance. A arbitragem viu vantagem, mas não aplica o cartão amarelo. Você falou um pouco antes, né, Robson, que o Porto ganhou, né? O sub-15 e o sub-17 com o Nato Capixaba esse ano. Pode conseguir, né, o feito inédito para o Porto, de ganhar os 3, 15, 17 e o 20. Sendo que ano passado, apesar de todo o investimento na base, não conseguiu vencer nenhum dos 3. É, pode ser um ano mágico para o Porto, né? Já tem sido pelas conquistas em categorias sub-15 e sub-17. Pode completar a trinca perfeita com o sub-20. E um detalhe, ainda pode ser campeão no profissional, na Copa Espírito Santo, depois de bater na trave no Capixabao, chegando à semifinal. Sai jogando o Porto com o Micael. Entrega na direita com o Juan. Já chama para o jogo por ali com o Pedro Henrique. Vai recomeçar a jogada mais atrás. Porto com muita paciência para trabalhar a bola nessa saída de jogo. Acionando o Henrique. E aí o Porto não afobra. Não tem aquela história de chutão. Tem lançamento quando tem boas oportunidades. Juan. O Nova Venecia todo recuado. Todo mundo atrás da linha da bola. O Porto desce, ó. Com o Luquinhas. Veio buscar jogo. Dessa vez a arbitragem entendeu que não foi nada. Vem o Nova Venecia para o contra-ataque. O Ebert estava por ali no meio. O Gabriel Carioca acabou sendo tocado antes e sofreu a falta. Falta cometida por esse aí, ó. Pelo Juninho. Mais uma vez a repetição do lance. A chegada. Pelo meio a galera soltou a barbaridade ali com o nosso Igor Borges. Penha, Penha. É, vai ser lembrada aí. Vai ser cobrada. Roberto dando nome aos bois. E a Penha ficou comprometida, viu? Tem falta o Nova Venecia. Pode levantar a bola com mais perigo para a área. Vai tentar. Darí? Vai tentar de muito longe. A bola subiu demais. É só tiro de meta. Sem perigo algum para o Marcão. Ó, sai para jogar curtinho o Porto. O Alain tentou o lançamento. Teve um desvio no meio do caminho. Agora uma outra entrada mais firme do Henrique para cima do Ebert. E a falta está marcada. Falta marcada para o Nova Venecia. Dessa vez um pouquinho mais próximo à área. Mas bem mais para o lado agora. Pelo lado direito. Aí todo o detalhe. Do João Gabriel ajeitando a bola. Na barreira o João Vasconcelos e também o Luquinhas. Os dois vão conversando por ali. Você não abre, eu não abro daqui. Vem levantamento. O João Gabriel fechadinha. A bola em direção ao gol. Se perde pela linha de fundo. É só tiro de meta. 20 minutos. Zero para o Porto. Zero para o Nova Venecia. Muito obrigado a você que vai participando conosco através da nossa hashtag. E também pelas redes sociais. TVE Espírito Santo. Lá no Instagram, no Facebook. E também no YouTube. Lá no Twitter você participa pelo ES Underline TVE. Ligado conosco a Meireli Vieira, torcedora do Leão. O Arismar Neves torcendo pelo sobrinho. O Juninho do Porto. Sobrinho dele. Teve uma boa oportunidade para marcar o primeiro gol. O Manuel Celestino também ligado. Torcendo pelo Porto lá em São Paulo. Está na torcida especial pelo Henrique Silva. Volante. Camisa de número 5 do Porto. Wesley Antunes. Pai do Luquinha também ligado. A família da galera do Porto sempre ligado. Porto que tem vários atletas de diferentes regiões do Brasil. Aí a galera se vira para poder acompanhar como dá. Porto que hoje é o único clube formador do estado. Nova Venecia também vai trabalhando. Se reforçando nesse sentido. É claro, tem alguns requisitos para serem cumpridos. A parte de assistência para o atleta. O alojamento adequado. A formação completa. Mas também se movimenta para tentar chegar a esse título tão importante. Vem o Porto. Domina o João dentro da área. Entregou do lado esquerdo com o Alan. Já olha para a área. Mete o cruzamento. Afastou o Daniel César. Bola sai em arremesso lateral. Está cobrado pelo Luquinhas. Mais atrás com o Mikael. Já chama para a jogada por ali o Juan. Com calma. Olha para frente. Tenta meter o lançamento buscando o Alan. De primeira para o meio da área. Para pintar o primeiro para fora. O VK fechava no segundo pau. Finalizou para fora. Mas o lance já não valia mais nada. Uma jogadinha inteligente, Hélio. Que parte lá do zagueiro. Lançamento do Juan. O Alan foi inteligente. De primeira meteu para o meio da área. E o VK, o VT. Empurrou. Mas já não valia mais nada. Uma jogada bem desenhada. E não foi a primeira vez que o Alan recebeu uma bola longa dessa. Então você vê que é uma coisa treinada. Está mostrando muita qualidade. O Alan aparecendo bastante na partida. E o pessoal já deve estar até enjoado. De tanto que eu falo isso. Que o interessante é os times terem variação. E o Porto vem demonstrando isso. Sai ali tocando a bola. Mas também sai com a quebrada. Tenta chegar através dos passes. Mas também trabalha bem o lançamento. Então é um time que tem variação de jogo. Tem opção. E olha o nível da nossa audiência. Ligadinho conosco. Direto lá da Serra. Simplesmente ele. O craquedinho. Ontem marcou na vitória diante do Giel por 6 a 0. Marcou o primeiro gol do jogo. E falou assim para mim. Já estou de olho em qual desses aí vai me dar assistência daqui a um tempo. É o interminável Edinho. Ligado na transmissão aqui na TVE. Muito obrigado. Vem o Porto com o Juninho. Vai arrancando. Mete o cruzamento de três dedos com efeito. Afastou bem agora a defesa do Nova Venécia. E aí o Gui Rosa fez uma alabança. O Ramonha soltando. Essa bola saiu ou não saiu? O Ramon está fazendo o sinal ali que não saiu. Mas o bandeirinha que corre lá do outro lado do nosso vídeo. O Luciano Ferreira apontou o escanteio. Entendeu que essa bola saiu. Vai ter mais uma oportunidade de levantar essa bola na área. A equipe do Porto. Para cobrança o Pedro Henrique. Muita gente dentro da área. O Alain está por ali. Também tem o VT. Nova Venécia atento na defesa. Vem levantamento perigoso. De perna à direita. A bola viaja. Fica viva no meio da área. A arbitragem já para o lance. Entendi o que ele sinalizou por ali. Não sei se foi um toque no braço. Entendeu que houve um empurrão. Mas aponta a irregularidade. O Igor Borges. Sai jogando o N.V. Diego Soares mete um levantamento agora em direção à área. Afastou a defesa do Porto. A sobra de João Vasconcelos. Entrega para Luquinhas do lado direito. Já se manda o Pedro Henrique. Prefere puxar para dentro o Luquinhas. Tentativa do passe em profundidade. Chega a marcação por ali. Do Yalan. Aliás. Quem fechava por ali é o Tailan. E colocou a bola para o lado. 25. Ninguém mexeu no placar por enquanto. Boas oportunidades até agora. Somente do lado do Porto. Nova Venécia ainda procurando a melhor oportunidade para chegar no ataque. Alain. Começa mais atrás com o Micael. Micael que já entrou. Porto teve que queimar uma alteração logo cedo. Aos cinco minutos. O Gustavo acabou sentindo o joelho. E deixou o gramado. Tentativa do chute de longe do VT. Cheio de confiança. Um dos artilheiros da equipe. A bola se perdeu pela linha de fundo. O Gustavo segue no tratamento por aí no banco, né Isa? Isso mesmo. Está sentado aí. Está se recuperando. Vamos ver. Vamos esperar melhoras para ele. Deu até para observar, Hélio. O pessoal do banco pedindo calma para o Gustavo. Não é fácil. O menino participou do campeonato todo. Coloca o time na copinha. Na hora de disputar a taça. Acaba saindo lesionado. É, mesmo sendo jovem, né? A recuperação geralmente é muito mais rápida. Dá um susto, né? A primeira lesão, geralmente, dos atletas, assim, dá um susto. É mais joelho. A gente sabe como é que o joelho é uma coisa complicada. Então, é normal ele ficar com essa tensão. Mas é esperar agora, né? Os exames, o que vão indicar ali. E torcer para que seja a lesão mais leve possível. Torcer para não virar um daqueles casos, né? Ah, se não fosse aquela lesão no meu joelho. A gente vai ficar na torcida. Vai dar tudo certo. Olha o Marco Charles lembrando aqui que o Marcão é outro mesmo. Esse Marcão não é o da copinha. A gente está conferindo o Gustavo lá no banco de reservas. Chorando ali, provavelmente, pelas dores, por ter deixado o gramado logo cedo. Vai dar tudo certo, Gustavo. Em breve você vai estar aí com a molecada correndo. Na copinha, com certeza. Vem de novo Nova Venécia. O Yalan tentava o passe pelo meio. Afastou a defesa. Porto recupera. Tem a segunda bola. Acaba simbolando por ali o Daniel César. O último toque foi do atleta do Porto. Era o VT, que estava por ali. E ela se perdeu em lateral. Agora foi a vez de vacilar a equipe do Nova Venécia. Se o lateral é para o Porto. Está aí o Manhago, atacante artilheiro da equipe do Porto Vitória. E esse aí é brabo desde o sub-17, está aí. Jogador importante nessa caminhada da equipe do Porto até a final. Pedro Henrique. Erra o passe. Quase se complica por ali. Completa a lambança o Juan. Vai ficando apertado. Nova Venécia tenta roubar com o Gabriel Carioca. Aparece também o Yalan. O vacilo foi geral por ali. O Tailã tentava o passe com o Yalan. Acabou errando. Agora o Porto recupera. Pelo lado esquerdo. O VT. Vai tentando acelerar. Fecha ali o espaço para ele. O Diego Soares. A arbitragem viu o puxão de camisa que foi nítido, nítido. Do VT. E a falta está marcada. A falta está marcada. Nova Venécia que está de camisa nova. Viu utilizando o uniforme azul na competição. Hoje volta para o amarelinho tradicional, né Isa? Isso mesmo. Aí fica bonito aqui, né? Fica um verde e amarelo legal de se ver aqui no estádio. É, falando em verde e amarelo. Amanhã começa Copa do Mundo Feminina. Na segunda-feira teremos Brasilzão em campo. Eu não sei você, Helio Roberto. Jovem é oito horas. Sete e meia. Vamos ouvir aquele barulho assim, ó. Abrindo, viu? Por acaso, entro de férias segunda-feira. Opa. Será? Não da TV. Na Rua da Lama estaremos fazendo... Gente, para quem não sabe, nas emissoras de TV só o barulho de abrir água, tá? Bom, segunda-feira estaremos na torcida da caminhada pelas meninas da seleção brasileira. Estreia adiante do Panamá. Cobertura completa vamos fazer aqui no TVE Revista, no TVE Notícias e, é claro, no TVE Esporte. O Igor Borges sinalizando, ó. Lá atrás, lá atrás. O Alan vai voltando alguns passinhos por ali, ó. Algumas jardas atrás. Mas não vai adiantar nada, ó. Vai correr tudo de volta. Eu não entendo essa sinalização, ó. Manhago. Apertado, escapa bem dos marcadores e entrega com o João. João que tem um caso interessante. Foi atleta do Porto Vitória no Sub-17. Deu uma leve rodada. Bateu no América Mineiro, no CSA. E retornou para disputar as competições Sub-20 com o Porto. Chegou a fazer parte daquele time de ouro Sub-17 do Porto com o Breno, lateral esquerdo. Com o Jefão Zagueiro. Também tinha outros bons nomes, como é o caso do Henrique Nelo, volante que hoje está no Coritiba. Uma geração muito especial do Porto Vitória. Já o Nova Venecia é um trabalho mais recente, né, Hélio? O time em si foi fundado em 2021. E aí a gente tem um trabalho interessante que alguns atletas da base já participaram do profissional, inclusive, dessa Copa Espírito Santo. Sim, desde o início não foi aquela base só para constar do Nova Venecia, né? Obrigatória, né? Vem chegando com perigo por ali o Yala. A tentativa de lançamento era com o Taylan. No meio o Hebert briga ele contra o Juninho, o melhor para o jogador do Porto. A direita o Pedro Henrique. Tenta despachar lá para frente, está sozinho. O Manhago não quis saber por ali, o Juan mandou de volta. Manhago vem para a disputa. Leva melhor contra o João Gabriel, prende a bola, faz o giro. O Gui Rosa também aperta por ali. Entrega para o Luquinhas. Mais atrás com o Henrique. Vai buscando um companheiro. Levanta a cabeça, entrega na direita. É com o Pedro Henrique. Já olha para a área. Mete o levantamento fechado nos braços do Ramon. Completa, Hélio. E aí, como a gente falou, não foi aquela base para constar. Foi sempre procurado fazer um trabalho sério, integrar a base com o profissional. Em 2021, primeiro ano, no Sub-20 Nova Venece. Chegou a semifinal quando perdeu para o Forte Rio Bananal. E no ano passado, perdeu nas quartas para o Aster, que viria a ser o campeão do Capixabão Sub-20. E com detalhe, sempre lembrando, os dois finalistas vão para a Copa São Paulo. Se tivesse vencido o Forte Rio Bananal, não teria ido para a Copinha. Porque precisa de um certo tempo como filiado para poder estar homologado para competições nacionais. É que isso é uma regra para evitar aqueles times de aluguel, que aparecem. Então, por isso que rolou essa situação no ano passado, no Nova Venece. Mesmo antes de ter a possibilidade de grafinal, já se falava isso. O graça já feita. Entregou rapidinho com o João Vasconcelos para o Luquinhas. O passe foi pelo meio. Tem reclamação de mais uma chegada. Agora se manda o Nova Venece com o João Gabriel. Já dispara em velocidade por ali o Taylan. Ele que recebe, puxa para a perna direita, faz o giro. Encarna a marcação do Juninho. Passa liso. Vem Taylan em velocidade. O Gabriel dominado dentro da área. Entrega mais atrás. O João Gabriel mete o levantamento. Aí o Juan. Espanou o taco, botou para escanteio. Ô Isa, naquele lance lá sobrou um amarelinho, né? Sobrou um amarelinho sim para o número 5, Diego. E eu queria só complementar o que vocês estavam falando sobre os garotos do Nova Venece que já jogaram no profissional. Tem aqui uma relação do Guilherme Rosa, o Gabriel Carioca, o Yalan, o Matheus Nobre e também o Ramon Ferrari, como eu tinha falado lá nos destaques, que chegou a ser titular na Copa Espírito Santo. É uma galera que já tem uma cancha maior, um nível de rodagem maior, já teve o contato com o futebol profissional. E o Nova Venecia. Para a cobrança de escanteio, o Juan pede bola lá no segundo pau. Vem cruzamento fechadinho e o Pedro Henrique já despacha lá para frente. Só complementando o Robson, o Jonathan também já jogou no profissional. Eu, inclusive, ele não está jogando hoje porque se lesionou no treino, está no departamento médico. Aí, quem substituiu ele foi o Gabriel Carioca. O pessoal que escutou a informação talvez se lembre dele como berrio. Fez gol, né, no profissional. Já dispara Juninho. Curtinha com o João Vasconcelos, de primeira, para o VT entrar em velocidade. Cara a cara para marcar o primeiro! Gol! Gol! O VT é do Porto! O homem é brabo! O homem crava, artilheiro do Porto, mais uma vez guardo dele. Cara a cara com o goleiro. Teve toda a tranquilidade do mundo. Numa jogada puxada do campo de defesa. Rapidinha de pé em pé. Henrique para o João Vasconcelos, chega no VT. Ganha do zagueiro a disputa. Bate na saída do Ramon. Estava lá o camisa 11. Estava lá o craque do sub-20. Sai na frente o Porto vitória. VT! Um para o Porto. Zero para o Nova Venecia. O moleque é bravo, hein? É que não é esse aí na tela, né? Mas é, foi o VT. E o que puxou o lance, né? Substituição. Vamos conferir a substituição. Está indo embora quem justamente perdeu o lance para o VT, não é, Isa? O Nath 1 está indo embora. Isso mesmo. Saiu o 2. O Nath 1. Saiu o número 2. O Nath 1. E quem entrou foi o número 20. O Raí. Agora sim, Helio. O Porto já vinha melhor na partida, né? Acho que desde o princípio tem mais a posse, controla mais o jogo. Até que o jogo estava num momento muito perto de ganha, né? Mas eu falei, o Porto demonstrava ter mais variação de jogada. Se o Nova Venecia se fechava e observava ali, tentava marcar o Porto que tocava a bola, o Porto soube no momento que o Nova Venecia subiu acelerar e fazer um contra-ataque muito rápido, né? E aí o VT contra o Nath teve muita tranquilidade para proteger a bola, sair na frente. Escapar do bote e chutar com muita calma, sem chance para o Ramon. É uma grande jogada coletiva, mas também individual, né? O VT ganha bem ali na disputa da marcação. 35! O pessoal vai vibrando conosco na hashtag Sub20 na TVE, também nas redes sociais, ó. O Alexandre Costa. Não é segredo, né, VT? Já sabia que o VT ia cravar o dele hoje. A Poliana Freitas, que inclusive participa lá, faz um belo trabalho com os meninos da base de fortalecimento, é nutricionista do clube, falando, vamos Porto! A Maria Gurgel também torcendo para o Porto Vitória. E quem chega com as informações direto do gramado é Isabela Toscano. Sim, Isa? Você estava falando do Vitório, né? O Vitório, esse é o oitavo gol dele na competição, de 12 jogos que ele jogou, né, contando com esse aqui. Ele só não marcou em 5 jogos. É, o moleque é brabo, hein, ele? Vai chegando com moral. E o detalhe, o Porto vai revelando agora também bons pontas, né? O Tanguinha tem também o Guilherme. A gente teve no primeiro semestre outros atletas que chegaram a disputar partidas profissionais, mas os atacantes do Porto são peças interessantes que vêm da base. É, se o Porto é um time que foca em revelar jogadores, né? A gente sabe que atacante é a posição mais valiosa, né? É o que todo mundo procura, todos são importantes, mas a mina de ouro é o ataque. Vem o Porto! Alain tentou meter o cruzamento, Daniel César tranquilo afastou, mas a sobra do Porto mais uma vez. Juninho tem espaço, liberdade, tentou bater para o gol. Teve desvio no meio do caminho, a bola se perde pela lateral. Mas acho que é importante sempre destacar, como você já falou, como que o Porto faz aquele trabalho seguindo o mesmo padrão de jogo, né? De busca sempre. Ó, vem Luquinhas! Tentou meter o cruzamento no meio do caminho, Daniel César desvia, ela é novo escanteio. Sempre seguindo uma mesma filosofia que isso, né? Influencia muito na formação do jogador, né? O jogador que vai sendo formado sempre com a mesma filosofia de jogo, ele tem tendência a se formar, né? Muito mais rápido e com muita mais qualidade. Estou ao lado de Hélio Roberto e Isabela Toscano, transmitindo as emoções do Sub-20 do Capixabão. Os dois representantes da Copa São Paulo em campo e vem mais um, ó. Desvio por último no atleta do Nova Venecia, novo escanteio. Os dois representantes, como eu dizia, da Copinha estão em campo. Nova Venecia e Porto Vitória para a temporada de 2024. Mas ser campeão tem um gostinho de também participar da Copa do Brasil. É mais um torneio. Vem, Pedro. Levantamento fechado, Gui Rosa aparece no primeiro pau, toca de cabeça. A sombra do Porto com o Pedro Henrique. Olha para a área, já se manda ali pelo lado esquerdo o Luquinhas. O último toque foi do Gabriel Carioca, é lateral. Gabriel Carioca bem voluntarioso, né? Está certo que o Nova Venecia volta todo mundo para marcar, mas o Gabriel está em todos os cantos. Aí o detalhe do cabelo estiloso. O estilo onça, tá, Hélio Roberto? Olha, todo pintadinho por ali o Luquinhas. Alan! E aí o Alan enfeitou demais, né? Tinha feito uma boa primeira jogada, tentativa do passe para o Luquinhas. Não foi bom. É lateral. Recupera o Porto. Na sequência já rouba a bola o Nova Venecia. Tenta disparar em velocidade aqui pelo lado direito. Quem domina é o Alan. Taylan! Olha, para, pensa, tenta encarar a marcação do Alan. Passa por cima da bola, dá uma penteada rapidinha com o Raí. Vai ficando viva por ali a bola. A disputa é ferrinha entre os dois lados. O último toque foi do jogador do Nova Venecia. Vai ter lateral o Porto. Hélio, o primeiro tempo vai chegando a 40 minutos. Nova Venecia sequer assustou o gol do Marcão, né? Nenhuma finalização alguma. Nos primeiros dois, três minutos parecia que ia com tudo para frente, né? O Nova Venecia, mas o Porto foi aos poucos colocando a bola no chão, com muita tranquilidade. Nova Venecia talvez pela proposta que o Celso tenha para o início dessa partida, né? A gente viu botar ali todo mundo atrás da linha da bola, esperar o time do Porto, né? Mas acho que o time não conseguiu assimilar muito bem. Tem muita dificuldade de sair do seu campo defensivo e fazer alguma jogada de ataque. Raí, curtinha com o Tailã. Com o Raí novamente, olha para a área, tenta o levantamento de perna esquerda. Desvio no meio do caminho. A bola resvala no Alan e é escanteio. E como a gente viu nesse lance agora, o foco do Nova Venecia no final é isso. Abre bem aberto nas pontas, né? Mas você não vê uma jogada de aproximação, está dependendo muito do individual, né? Dos seus jogadores para tentar criar jogados ofensivos. Tem escanteio Nova Venecia para tentar o empate. Ali prontinho para a cobrança o João Gabriel. Vem ele de perna esquerda, mete o levantamento. A bola viaja para a área. Tem o toque de cabeça no meio do caminho. E aí ficou tranquila, tranquila para o Marcão na primeira finalização do Nova Venecia ao gol. Já com 41 minutos. Oi Isa, torcedor aqui em casa está se perguntando na nossa hashtag, o Alexandre Costa, se o Matheus Lovete está suspenso pelo Porto. Tem uma galerinha de fora porque se envolveu em treta contra o Aster, né? Isso mesmo. Tem alguns suspensos aqui do lado do Porto, sim. Ô Robson, daqui a pouco eu confirmo. Porque tem, além do Lovete, tem mais alguns também. Uma rivalidade muito ferrinha na base entre Porto e Aster. As equipes se encontraram na semifinal. E aí sobrou o cartão, viu? Saiu jogando errado por ali o Guirosa. No meio do caminho apareceu o Vasconcelos. Tranquila sobra para o Ramon. Apertado o Daniel César despacha. Ali para jogar o VT, autor do único gol até aqui. Perdeu a bola para o Gabriel Carioca, tentando fazer fila. Sozinho tentava escapar. Acabou tendo uma falta no início da jogada, lá na origem do lance. Aí o jogo que começou também muito faltoso. Até de forma mais violenta, vamos dizer assim. Que mais veemência acalmou, né? Ficou mais tranquilo. Depois do lance. João Gabriel. Vai para a jogada individual. Ganha no pé de ferro, no meio da área. Tentava o Gabriel Carioca. Apertado por ali. O Porto consegue afastar o perigo. Na sequência espanou o Daniel César. Vai tentar apostar corrida ao Raí. Chega bem na cobertura. Recomeça tudo com o Ramon. Vai ser apertado pelo Manhago. Entrega curtinha com o Juan. Tentativa de acelerar o jogo lá do lado esquerdo. Passe ficou curto. Vitória roubou. Vem mais uma vez o Porto. Com o Juninho. De primeira, João Vasconcelos trabalha com o Henrique. A bola chega aqui do lado esquerdo para o Luquinhas. Em profundidade para o Alain. Meteu o cruzamento para a área. Tranquila com o Ramon. Então, Hélio, jogo mais calmo, né? Mais calmo, Robson. Eu queria destacar também. A gente falou muito do time do Porto com a bola no pé. Mas na marcação também está muito bem. Vamos ver o Nova Vélez chegando. Vem o Tailã. Pelo lado direito. Ele contra a marcação do Juan. Mete o levantamento. Na entrada da área não tinha ninguém. Só gente do Porto, Hélio. Quando a gente vê os poucos ataques do Nova Vélez estão dependendo muito mais da habilidade individual dos seus jogadores. O Porto faz o quê? Ele tem muita facilidade em duplicar, às vezes triplicar a marcação. Então, está dificultando muito o Nova Vélez. Porque está com muita tensão na marcação. Conseguindo variar esse posicionamento de marcação para duplicar e triplicar. Então, se o Nova Vélez não acelerar a movimentação, não vai conseguir sair dessa marcação do Porto. Vem o Alain. Reclamou de um empurrão nas costas. A arbitragem entendeu que a chegada do Raí foi legal. E aí, para ganhar aquela moral, para ganhar o aplauso da galera que compareceu. O João Vasconcelos saiu rasgando por ali. Chegou com tudo, menino. Estou orientando a galera ali como um pitbull. Robson. Sim, Isa. Só para conferir os suspensos, além do Lovat, são o Sanches e o da Mata. São três desfalques pelo lado do Porto Vitória. Vem o Nova Venecia. Tentativa de jogadinha ali. Pelo lado esquerdo não deu certo. A sobra do João Gabriel para bater de perna direita. Finalização rasteira. Ela se perde pela linha de fundo. É só tiro de meta. O relógio vai bater no 45. Daqui a pouquinho, a Isa informa para a gente o tempo acrescido pelo Igor Borges. E aí, no detalhe da imagem... O Taylan, artilheiro do campeonato. Pareceu pouco hoje, né, Helio? Mas eu queria destacar que, hoje em dia, a maioria dos jogadores gosta de jogar com o meião baixo. E aí, a gente viu o Taylan botando lá no joelho. Coisa que não é normal hoje em dia. Você, quando entra em campo, é da turma do meião baixo ali, marrento, ou da turma do meião lá na virilha? Para mim, eu boto lá em cima. Se o meião é daquele tamanho, tem que ter um motivo. Então, eu levanto. Então, o Helio Roberto jogaria no time do Taylan, viu? Confirmação da Isabela na tela. Vamos a 49 no primeiro tempo. Aí, tentava arrancar ali pelo lado direito. Fechou as portas para ele. O Luquinhas é novo lateral. No detalhe, o Daniel César. Zagueirão da equipe do Nova Venecia. Do outro lado, o Meia Luquinhas. A galera do puto entrou no modo. É jogo de campeonato. Para onde o nariz está apontando, a bola vai. O Henrique aparece na sua imagem. Esse sim é pitbull. Então, de guarda, atua como primeiro volante. Sua amiga aí está de treinadora, só que dá equivocado. Sem falta. Fecha ali. A tal da pinha já está com voz para auxiliar técnico. Vai, tá, Helio. Não, a quantidade de jogo que ela viu aqui, acho que somando todo mundo que está aqui hoje, ela ganha. Porque nunca vi gostar de futebol tanto que nem ela. Lateral para a equipe do Nova Venecia. Vem o Leão. João Gabriel joga em direção à área. O Henrique testou para trás. O Pedro Henrique evita a saída da bola. O Porto fica com ela tranquilo. E aí o Juninho tentou o passe com o VT. Acabou errando a lateral para o Nova Venecia. Tem alguns minutinhos para tentar o empate. O Juninho atenta ali na marcação do Taylan. Vem bola na direção da área. Desvia de cabeça o Gabriel Carioca. Em reclamação de toque no braço do jogador do Nova Venecia. A sobra é do Leão. Diego Soares ameaçou o chute. A bola chega na direita. A disputa agora vai ser por dentro. Guirrosa foi tocado por baixo. E a falta está marcada. Vai ter mais uma boa oportunidade a equipe do Nova Venecia. O Luquinhas está falando ali. Ele pulou, professor. Olha como ele está de pé. Infelizmente é uma coisa que aprendi desde a base. Reclamar de umas fotos que não tem por que reclamar. Rapaz, e o Juan que não tinha nada a ver com o lance. Já estava lá reclamando também. Talvez um amarelinho. Até agora a arbitragem já amarelou dois. Os dois do Nova Venecia. Mas a gente viu na repetição que não tocou. E ainda bem que não tocou. Porque se toca ali no Guirrosa. Não sei se voltaria. Tem mais um para a turma do Meião Alto. Como gosta o Hélio Roberto. Na barreira o João Vasconcelos e o Luquinhas. Vai chegando para ajudar ali também o Manhago. Pode levar perigo Nova Venecia. Vem para a cobrança. Para bater firme em direção ao gol. Caiu tranquilo o Marcão para fazer o encaixe. Repõe mal o Marcão. A bola volta para a equipe do Nova Venecia. O Raí vai ter o lateral. Mas ficou caído o jogador do Porto. Dessa vez é o Luquinhas. Também leva a mão ao joelho. Será que foi mais um que ficou com o pé preso? Talvez o choque ali também. O Hélio Roberto faz o sinal aqui. Pode ter sido uma pancada. Mas... Mais uma vez. Na repetição do lance. A bola nos pés do Raí. O pé ficou preso também, Hélio. O pé direito fica preso no gramado. Parece que gira, né? Ele desliza para um lado. E o movimento da perna era outro. Está caído aí no gramado o Luquinhas. Vamos torcer também. Para ser só um susto. Mas do jeito que leva a mão ali ao joelho. Sai com expressão de dou o Luquinhas. Não sei não, hein? Não sei se volta para a segunda etapa. E aí é uma pena. Aí ele é o quê? É o gramado. É a chuteira escorregando. Porque chove em Cariacica. Qual é? Os dois lances me pareceram lances normais. Que acontecem. A gente sabe que... A maioria das lesões... Vem levantamento. A bola viaja para a área. Não tocou em ninguém. É tiro de meta, Hélio. A maioria das lesões no futebol. Ainda mais as graves. Acontecem sozinhos. Em lances desses. De você ficar com o pé preso. Girar. Então... O engraçado é que foi no mesmo canto do gramado. No mesmo setor. Por isso que eu perguntei do gramado. É assim, mas... É... Não parece, né? Estar, assim, num estado que cause isso. Acho que é muito mais a circunstância mesmo dos lances. Rapita, Igor Borges. Final do primeiro tempo. Um para o Porto Vitória. Zero para o Nova Venecia. Gol marcado pelo VT. Gol importante. Gol bonito. De pé em pé. Puxado em contra-ataque. E o Porto sai na frente, então. Marca o primeiro gol da final. Vai deixando o gramado. A equipe do Nova Venecia. Aí no detalhe, o Daniel César Zargueirão. Tem uma boa estatura. Vai deixando por ali também o campo de jogo. João Gabriel, lateral esquerdo. Quem está lá no gramado prontinha para conversar com o VT é a Isabela Toscano. Vai daí, Isa. É, daqui a pouquinho a Isa, então, chega com a informação, com a entrevista com o VT. E a gente vai conferindo, né? O Luquinhas também vai deixando o gramado de maca. Carregado, amparado ali por dois... Dois membros do staff do Porto Vitória. O Gustavo, que saiu mais cedo. É uma pena, né? Duas boas promessas que deixam o gramado com lesões aparentes. Agora sim, Isa. Vai você. Vai você. Olá, Robson. Estou aqui com o Vitória, atacante. Também autor do gol do Porto Vitória nesse primeiro tempo. Como é que você analisou, como é que você analisa o trabalho do Porto Vitória nesse primeiro tempo? A nossa equipe jogou bem no primeiro tempo. Pôde trabalhar bastante a bola. Pudemos sair jogando pelas linhas de fundo e tal. E graças a Deus a bola que o nosso meio de campo conseguiu tocar entre os zagueiros. Eu consegui entrar entre linhas e fazer o gol. É, o trabalho do professor está sendo desenvolvido muito bem, né? Que vocês têm aquela consistência de tocar mais a bola, não infiltrar, não passar lançamentos muito longos, né? Então vocês acham que vocês estão colocando isso em prática? Exatamente isso. A nossa equipe joga muito bem com a bola no pé, como você mesmo falou. O nosso trabalho é sair jogando com a bola no chão, em vez de fazer muita bola longa. E graças a Deus está dando certo aí. Muito obrigada, Vitória. Olha, não vamos conseguir a entrevista do Nova Venécia por agora. Tentei conversar com o Tailão, mas eles saíram muito rápido, Robson. Então vou ter que ficar devendo essa pra você, tá bom? Volta aí no estúdio. Tranquilo, Isa. Valeu. O VT falou pela equipe do Porto Vitória. Infelizmente não conseguimos pegar uma palavrinha de alguém do Nova Venécia. Claro, na volta do intervalo, no final do jogo, conseguiremos. Você vai revendo o gol marcado pelo VT. Artilheiro do Porto no campeonato e a gente faz o seguinte. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem as emoções do segundo tempo. E é claro, a análise completa de Hélio Roberto do que foi um para o Porto Vitória, zero para o Nova Venécia. TV, aqui seu time joga em casa. Nesta quarta no Legião Estrangeira. Inundações, incêndios, calor que mata. Os limites do planeta. Eleições na Espanha. Direita na frente. Mas a esquerda ganha terreno. Reforma ministerial do governo Lula. Mulheres não querem perder espaço. E a comunicação na era dos emojis. Ou só vale o que está escrito. Legião Estrangeira, com Alberto Gaspar. Quarta, dez da noite, logo após o Jornal da Cultura. O Cultura Play está com a bola toda. Quando tem futebol rolando, eu paro para olhar. É vício. Para dominar a história do futebol. Passou, soltou, solito e um gol do São Paulo. Darío Pereira. Para reviver as emoções do seu tímido coração. Numa entrevista, a gente perguntava, qual foi a última vez que você chorou? Imaginando que eu fosse falar que era o nascimento do meu filho. Aí eu falei, foi na última vitória do Corinthians. Memória Esporte Clube no Cultura Play. Sejam bem-vindos. Conteúdo de qualidade. E de graça. Para assistir quando e onde quiser. Então, aproveite. Está todo mundo escalado. Baixe o aplicativo. Disponível nas principais plataformas. A TV é cultura. A TV é esporte. A TV é a televisão pública dos capixabas. E é justamente por isso que a sua principal missão é atender ao interesse público, oferecer conteúdo de qualidade e promover a cidadania. Uma TV pública fortalece a noção de pertencimento de um povo que se vê e se reconhece em suas práticas culturais, em seu cotidiano. E é assim que a TV vem cumprindo o seu papel estratégico de fortalecer a identidade dos capixabas. Nos últimos anos, graças a um grande pacote de investimentos do governo do Estado, a TV virou sinônimo de qualidade, com uma programação variada e realmente focada na diversidade. A TV é a única emissora com conteúdo infantil diário, de qualidade, com foco na educação e na cidadania. A emissora fomenta a produção audiovisual independente, exibe e exporta conteúdos genuinamente capixabas para outras TVs. E ainda tem espaço para o meio ambiente, para a inovação e notícias do Espírito Santo do Brasil e do mundo. A TV é a emoção do esporte, é a casa do futebol capixaba. É a emissora brasileira que mais transmite jogos regionais e está transformando o futebol do Espírito Santo. A TV se modernizou e agora ela é multiplataforma e integrada. Está na televisão, na internet e na rádio, que em breve irá mudar para FM, na frequência 89.1 MHz. Também está em andamento a reforma do Centro Cultural Carmélia, que até 2025 será totalmente revitalizado, abrigando a futura sede da TVE e da Rádio Espírito Santo, além de um teatro com capacidade para 350 pessoas. Com isso, vamos recuperar a vocação natural deste espaço como importante equipamento cultural, tal como foi no passado. A audiência da TV cresceu 9% entre 2022 e 2023. No YouTube, o número de visualizações aumentou 105%. E no Instagram, o crescimento foi ainda mais impressionante, 480%. Hoje, o sinal da TVE abrange toda a região da Grande Vitória, mas em breve irá cobrir todos os 78 municípios do Estado, aumentando ainda mais a nossa audiência. O reposicionamento da emissora junto à sociedade e ao mercado ajuda a definir a TVE como uma política pública importante para o desenvolvimento e a valorização do Espírito Santo. TVE é sua, é pública, é dos capixabas. Governo do Estado do Espírito Santo. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo, um movimento financeiro e social no qual os capixabas não são clientes. São donos. Há mais de 30 anos. Cooperativa é a inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação do Espírito Santo. Está aí a explicação. Mais que uma escolha financeira, se cobre. Mulheres que ocupam espaços políticos sofrem violência há muito tempo. O que é essa cultura do ódio? O que é o ataque à democracia? É preciso ter regulação, não pode ficar na mão do mercado. Nós temos que ficar muito atentas para que a luta avance e não retroceda. A gente sabe aí que a média de vida de uma mulher trans é 35 anos, eu já passei disso. O que me deu resistência, o que me segurou foi muito a cultura, eu devo muito a isso. Aumentar a pena não resolve o problema da criminalidade no Brasil e em nenhum lugar do mundo. Ponto de Vista, com Thelma Scarpini, toda quarta, às 1h15 da tarde, com reapresentação na quinta, às 7h30 da noite, aqui na TVR. Corpus, comprometida com o meio ambiente e com a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que aqueles que já foram abrangidos. Uma nova fase. Acidente na BR-101 Norte. Por essa iniciativa inteligente do governo do Estado Espírito Santo. Uma falta de fiscalização. Pessoas que têm interesse em discutir a questão do meio ambiente. Exaltar a simpatia que o filme tem tido com o público, né? Nós fizemos um projeto gráfico. Não para essa indústria. É uma indústria não poluente que tem condições de gerar muitos impostos. Em apenas um dia passaram por aqui mais de mil pessoas. A nossa TV educativa, quando nós recebemos o governo do Estado. Isso é um trabalho que eu tenho vontade de fazer, porque... A gente realiza ao longo do ano que é o cinema na praia, né? Que faz o maior sucesso, esse projeto. Então eu vejo assim, Porto Alegre, por exemplo, que é uma cidade que é pequena, que está fora do circuito Rio de São Paulo. E eu filmar dentro do próprio estúdio da Rádio Espírito Santo. Empregar esse recurso e possam optar nas diferentes linhas de ação do museu. Maravilhado, que sou mentiroso, sou feio, desidratado e infiel. Bolinha de papel, que nunca vou ser real. Mais como enredo, Rio, verso do samba, de autoria de Ailton Canário e João Neco. Puxando o samba, o cantor já consagrado, Edson Papo Furado. Minha gente, escola de samba, unidos à piedade. A ladeira foi transformada em escadaria, que hoje é usada amplamente pelos capixabas que trabalham ou moram na cidade alta. Eu vou fazer do violão no meu estado um instrumento de respeito. Contra o CRB de Alagoas. O Hélder, na final de 92, quando a desportiva venceu o comercial por 3 a 0 na final. Qual o seu lance? Música boa? Bate-papos interessantes? Arte? Diversidade? Cidadania? Então, Deumete. Porque o seu lance é o nosso lance também. TV e Revista tem tudo o que a gente ama. Cultura que nasce nas periferias. Arte que vive e se reinventa nas ruas. Pertencimento e multiplicidade. Podemos marcar nosso encontro? Música Então, eu espero você para mostrar o que o Espírito Santo tem de melhor. De segunda a sexta, ao vivo, a partir do meio-dia e quarenta e cinco, na TV Espírito Santo e o tempo todo no YouTube e em nossas redes sociais. TV é sua, é pública, é dos capixabas. Música Pessoal! Eu chamei-vos aqui por uma razão. Queria dizer-vos uma coisa. Sério. O... O Mário... teve um escutamento. Ele está tendo um escutamento? O Mário teve um escutamento e está internado desde ontem. Como assim? Entrenado? Mas o que é que é o escutamento? Não temos o Mário, por isso operamos. Ou vençamos só nós. Vocês querem atuar no Summer Sun? Estão a falar sério? Isso é daqui a dois dias. Sim, mas eles têm sempre um nome surpresa. Este ano eles querem que sejam vocês a atuar. Cinquenta mil pessoas. E pronto, a partir daqui só havia duas hipóteses. Ocorria bem e passávamos a ser das maiores bandas portuguesas. Ocorria mal e voltava às aulas a vinte e cinco euros à hora. Lutar por uma sociedade inclusiva e anticapacitista é objetivo de defensoras e defensores públicos. O trabalho busca garantir às pessoas com deficiência uma vida independente e autônoma, com efetivação sem barreiras dos seus direitos. Defensoria Pública, em ação pela inclusão. Uma iniciativa da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP, e da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Espírito Santo, ADEPES. Esporte é emoção, dedicação, disputa. Seja dentro ou fora dos gramados, na quadra ou na água, a TVE está sempre junto, acompanhando nossos atletas e as novidades do esporte em nosso estado. Toda segunda-feira o esporte amador e o profissional têm lugar garantido. TVE Esporte é ao vivo, às sete da noite, aqui na TVE. O suspense invade o TVE Cinema desta semana, com duas ficções e um documentário que abordam assuntos como espiritualidade, juventude e racismo. Abrimos a sessão com Da Curva Pra Cá, do diretor João Oliveira, que acompanha a jornada onírica do protagonista Dudu, em busca de sua mãe desaparecida misteriosamente durante uma noite na comunidade onde moram. Em seguida, Pela Janela, de Diego de Jesus, onde uma jovem moradora de um centro urbano descobre que sua vida talvez não seja como ela imagina. Encerrando a sessão, o filme Materializações Luminosas, de Victor Neves, que documenta uma reunião mediúnica em um centro espírita na cidade de Santa Maria de Getibá. Não perca! É nesta quinta, às dez da noite, aqui na TVE. Muito bem, estamos de volta do nosso intervalo. Vamos rapidamente aos melhores momentos da primeira etapa da vitória parcial do Porto Vitória por 1 a 0 diante do Nova Venecia. O gol foi esse aí, Hélio. É, no momento onde o Nova Venecia foi ao ataque, né, deixou o espaço e o Porto conseguiu um contra-ataque muito rápido chegar a esse gol do VT. Também foi muito bem na disputa com o Nátil. É isso aí. Duas equipes já prontinhas pra bola rolar novamente. A gente teve um intervalo bem curtinho. Lá em Cariacico, ó, o Igor Borges conferindo. Aquele ali é dali mesmo. Tem doze, tem onze. E agora sim, vamos lá! Bola rolando para o segundo tempo. É o primeiro jogo da decisão. O Porto vai vencendo por 1 a 0. No próximo sábado tem mais. Teremos a grande decisão, a finalíssima entre Porto Vitória e Nova Venecia. Nova Venecia e Porto Vitória lá no Zenor Pedrosa. Porto vai saindo na frente. Gol marcado pelo Vitória na primeira etapa. Muito obrigado a você que vai acompanhando conosco. Tem lateral no campo de ataque e a equipe do Nova Venecia. Daqui a pouquinho a Isabela Toscano vai trazer a informação pra gente. Porque parece ter pintado alteração. Lateral já cobrado. Deu uma furada por ali o Mikael. Na sequência o Alan falou, eu que não vou me arriscar aqui. E colocou pro lado. Lateral cobrado. Raí com o Gabriel Carioca. Tentativa de passe ali de calcanhar. A bola vai sobrando pro Tailã. Ele é perigoso dentro da área. Olha pro meio, tenta o cruzamento. Tem desvio no meio do caminho. Afasta o Juninho. A sobra do Raí. Explodiu ali na barriga do João Vasconcelos. A sobra é do Porto. Juan. O Pedro Henrique ficou apertado. Preferiu dar um chute pro alto. E colocou pro lado. A tentativa do lateral do João Gabriel foi lá dentro da área. Passou pelo Gabriel Carioca. Tranquilo com ela o Marcão. Isa, mudou o Porto, né? Isso mesmo. Só pra conferir, o Nova Veneste tá sem alteração. E o Porto Vitória mudou. Entrou o 19, Paulo, no lugar do 10, Luquinhas, que saiu machucado no final do primeiro tempo. Saiu com uma leve entorce no joelho. Conversei com a comissão técnica, eles estão falando que a possível causa pra isso seja que o campo está molhado. É, um pé derrapa, mas o outro fica preso, né? Então vem o Paulo Galvão com a 19 e o Luquinhas vai embora com a 10, confirmando a alteração. Porto já mexendo duas vezes com uma parada. Henrique, mais atrás com o João Vasconcelos. Aliás, o Juninho, que foi quem fez esse drible de corpo, recebe a devolução do Pedro Henrique. Agora vai carregando com mais espaço. Henrique pro João Vasconcelos. Agora ele sim. A bola em profundidade buscava o VT. A cobertura bem e o Juan coloca pra lateral. Pra você de casa que estranhou, ó, tem o Juan dos dois lados. E os dois zagueiros. Um zagueiro do Porto e o outro zagueiro do Nova Veneste. A diferença tá na camisa, né? Um veste a três e o outro a quatro. Vem o Porto com o João Vasconcelos pra fora! Recebeu um bolão açucarado do Manhago. De perna esquerda tentou tirar do goleiro, ó, mais uma vez. Enfiando o pé esquerdo a bola. Se perdeu pela linha de fundo, o Paulo Galvão fechava no segundo pau e pediu passe, Henrique. Não, mas ali era pro chute, né? Só que acho que faltou... Se no chute a gente reclama. É, faltou um pouquinho de calma dele que não precisava de tanta força ali, né? O João que eu recebi informações aqui durante o intervalo. Descobriu a árvore genealógica, né? É, tem um DNA forte, menino, mas depois a gente fala. Beleza, vem Pedro Henrique pela direita, já olha pra área, mete o cruzamento, a bola viaja. Quem chegava por ali era o João Vasconcelos, o Rain no meio do caminho desviou. A sobra de Weber, já acelera o jogo lá do lado direito, vem velocidade, o Tailã foi no fundo, tentou o cruzamento, o último toque do Micael. Ih, rapaz, o Bandeira deu que o último toque foi do Tailã e apontou o tiro de meta. E aí, Eli, qual que é a árvore do João? De onde vem todo esse talento? Então, do lado do Capixaba, ele é sobrinho do Gabriel Peruso, né? Então, por isso que Penha tá aí, né, dando instrução pro time do Porto. Também conhece um companhão pelo pessoal que frequenta os estádios. Vem o Porto Vitória, chegava o Manhago com perigo. O Daniel César afasta pra lateral. E do outro lado da árvore genealógica, ele é neto do Jacózinho, ídolo do CSA. Só isso, né? Tá aí ele com a bola. João entregou na esquerda, no fundo, chega pro cruzamento. O Paulo, a bola chega lá do lado direito, pro VT. O artilheiro mete o cruzamento, o Guirrosa afasta sem problemas. A sobra é do Nova Venécia. Tailã tá marcado por dois, escapa bem do Henrique, puxa, faz o break. Marcação vai apertando pra cima dele, vai ficando encurralado. São dois com o Paulo completando. A arbitragem entendeu que houve uma falta lá na origem do lance. E aponta a irregularidade. Aí o Tailã ficou bravo ali, ó. Não aparece ninguém pra jogar, tô sozinho. Eu tenho que fazer tudo. Mas é isso que a gente viu no primeiro tempo, né? O time do Nova Venécia é muito desorganizado, né? Muito dependente das jogadas individuais, né? E o Tailã, que é o artilheiro do campeonato, teve muita pouca oportunidade, né? Pra aparecer no jogo. Apareceram as famílias que comparecem ao estádio hoje por ali. Agora a tentativa do cruzamento. Último toque do Gabriel Carioca pela linha de fundo é tiro de meta. E que a gente sabe que o sonho de ser jogador de futebol nunca é de uma pessoa só, né? Nunca é individual, né? A família sempre tá envolvida. Então muito legal ver as famílias que acompanham aí os jogadores da base. Juan tenta o lançamento mais longo na direção do Manhago. Não conseguiu ficar com ela. Erra o passe o Daniel. Já volta o Porto pro campo de ataque. Agora pelo lado esquerdo. Vai acelerando o Paulo. Tentativa de devolução era com o Alain. O último toque foi do Nova Venécia. É esse canteio. João Gabriel na sua tela. E o detalhe ali, ó. Nova Venécia Master. A galera tá com uniforme emprestada, hein? Pra voltar pro amarelinho. Vem com a camisa emprestada. Vai ter escanteio Porto. Sem muita pressa vai se dirigindo o Pedro Henrique. Ele é o responsável por levantar essa bola na área. O Manhago, que tem boa estatura, tá por ali. Aparece também o Juan. Com todo o seu 1,96m. Vem levantamento. A bola viaja fechadinha. Sai de soco, Ramon. O VT aparece ali na intermediária pra disputa. Toca de cabeça. Ela se perde pela linha de fundo. É só tiro de meta. No fim de semana, às 5 da tarde, a bola rola no sábado. O jogo dá volta entre Nova Venécia e Porto Vitória. Mas no domingo, com transmissão super especial direto do Rio de Janeiro. Rezende e Vitória na decisão da Série D. Última rodada. O Alvianil precisa vencer. Vai em busca do resultado positivo. E torce para um tropeço do Santo André. Diante do democrata de governador Valadares. Você acompanha com a nossa equipe. Ferreira Neto, Hélio Roberto. Nossa equipe avassaladora na transmissão de mais uma caminhada do Espírito Santo. Na Série D do Campeonato Brasileiro. No último ano, o Leão representou o Espírito Santo e ficou no quase. Acabou sendo eliminado para a Portuguesa do Rio de Janeiro após fazer dois bons jogos. E é justamente para a Série D que o Leão busca retornar. Para isso, disputa a Copa Espírito Santo. Foi líder da primeira fase. E vai ter o Real Noroeste como adversário na fase de quartas de final. Joga por dois empates. Vão reeditar a final do Capixabão. Naquela ocasião, o Real foi quem levou a melhor. Agora o Nova Venécia em busca da sua revanche. E muito legal ver o que o Nova Venécia já conseguiu conquistar nesse pouco tempo. Além do título da Série B da Copa Espírito Santo, você falou aí. Série D do Brasileiro. Copa do Brasil. E agora a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Obrigado conosco. Rafael Broseguini. Um dos melhores, se não o melhor fotógrafo que temos no estado. A Maria Helena Belmiro. O Carlos Eduardo Souza. Nicolas Moreira. Muito obrigado. Você participa conosco através da hashtag Sub20 na TVE. Também ligado conosco nas nossas redes sociais. TVE Espírito Santo. Lá no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Lá no Twitter você interage com a TVE através do user ES Underline TVE. A bola acabou correndo demais ali. Sai em lateral. Fica com o Raí. Lá no detalhe. Quem aparece é o VT, autor do gol. Artilheiro da equipe na competição. Chegou ao oitavo gol. Como trouxe a Isabela Toscana. Do outro lado, o João Gabriel e a família. Da galera de Nova Venecia. Alguns moram por aqui. Outros vieram conferir o filhão. O primo, o amigo. Todo mundo ligado. Muito obrigado. Recebe com a liberdade por ali. O Juninho. Tentativa de passe era para o Paulo Galvão. Rouba bem a bola por ali o Daniel César. Juninho. Briga por baixo. O Taylan agora escapa muito bem. Vai puxar o Nova Venecia para o campo de ataque. Já aciona no meio o Ebert. Domina de perto da esquerda. Tenta carregar. A bola acabou escapando um pouquinho. Entregou do lado esquerdo com o João Gabriel. Aparece para o jogo o Yalan. Yalan sumido. Sumido da partida. Guirosa. Daniel César de primeira para o Juan. Faz a bola chegar do lado esquerdo para o Ebert. Daqui a pouquinho o Porto vai mudar mais uma vez. A gente já viu por ali posicionado um atleta para mudar. O Ebert de pé em pé na entrada da área. Tentativa de devolução. Tira lá de trás o Alain. E claramente tomou a decisão errada o Ebert. Né, Hélio? Uma das primeiras jogadas que o Nova Venecia vinha conseguindo construir pelo meio. Tocando muito bem a bola. E o Ebert tinha um jogador aberto na direita. Que o passe não estava marcado. Aí tentou dar uma enfeitada. E acabou perdendo talvez a melhor oportunidade que o Nova Venecia vinha criando nesse segundo tempo. E foi embora o autor do gol, né, Isa? O VT deu lugar para quem? Isso mesmo, Robson. O VT deu lugar para o número 20, o Juan Victor. Que o VT inclusive saiu muito bem aplaudido. E o Juan, por curiosidade, é o terceiro Juan em campo. É, mais um. Eu vou pedir para ele apurar se o VT pediu para sair. Se foi opção para o Hélio comentar a substituição. João Gabriel. Joga a bola lá para o meio da confusão. Afastou parcialmente a defesa do Porto. A sobra é mais uma vez do Nova Venecia. Ia sendo do Nova Venecia. O João Vasconcelos, ó, vibrou mais uma vez. Fez bem o corte. Lateral para o Nova Venecia. A arbitragem pediu para segurar por ali. Robson. Sim, Isa. O VT saiu porque sentiu o tornozelo. Curiosamente, no mesmo lado do gramado em que os outros dois atletas do Porto Vitória se machucaram. É, rapaz. A bruxa está solta por ali, hein. Se eu estou em campo, eu não piso ali, tá, Elio. Ah, mas tem um adversário. Vai, pode levar, pode levar. É, mas até agora três substituições no Porto. Todas as três por lesão, né. Detalhe que só pode fazer mais uma parada. Então, o Thiago Nogueira vai ter que ficar atento. Vem levantamento. Corta por ali o Pedro Henrique. A sobra na intermediária para o Ebert. Domina, gira. Entrega na frente. Taylan foi no fundo. Meteu o cruzamento. A bola se perdeu pela linha de fundo. É só tiro de meta. Sai jogando perigosamente por ali a equipe do Porto. A bola chega no Gabriel Carioca. Ele disputa contra o Henrique. Leva melhor o volantão do Porto. Que dispara em velocidade pelo lado esquerdo. Ia escapando o Paulo. Bem na cobertura por ali o Raí. E a bola é novamente do Nova Venecia. E Rosa faz mal a inversão de jogo. O Paulo agora domina. Na verdade, quem dominava era o Juan Vitor. O passo acontece. Por dentro, Taylan. Tentativa era com o Gabriel Carioca. Bem na interceptação, o Juan. Curtinha com o Juan Vitor. Vai para a disputa na sequência de Juan com o Juan. E quem levou a melhor foi o Juan do Nova Venecia. E, Robson, não sei se o time do Nova Venecia está sentindo a mesma coisa que a gente vê algumas vezes o profissional passar também. Que é jogar em campos com a dimensão muito diferente do campo lá de Nova Venecia. Porque a gente vê o que? As linhas do Nova Venecia são muito espaçadas. E o time com extrema dificuldade na transição pelo meio campo. Tem um buraco no meio campo tanto ofensivo quanto defensivo. Mas o time, a bola chega na intermediária, não consegue criar, não consegue fazer nenhuma jogada por ali. E aí tenta a opção de abrir ali pelas pontas, bem encostada no lateral. Mas isso também não está funcionando. A gente falou aí do Taylan, o artilheiro, jogador de meia. Mas por que também? Lá em Nova Venecia, você no meio está muito mais próximo da área para finalizar. O que a gente falava do Hermerson Martins, profissional. Às vezes ele fazia muitos gols lá em Nova Venecia. Era um meio atacante, né? É, e quando estava fora não se aproximava tanto do ataque. Então acho que Nova Venecia pode estar sentindo isso das dimensões diferentes do gramado. Tem Paulo pela esquerda, ele contra o Raí. Vai encarar, ó. Jogadinho individual. Entregou bem por dentro para o Alain. Vai chegar na linha de fundo para tentar meter o cruzamento. Fecha a porta para ele, o Guirrosa. É só tiro de meta. Robson. Cinza. O técnico do Porto Vitória, o Thiago, está bem pesado com a troca de passes do time. Ele não está muito feliz, não, com essa sequência. É, no segundo tempo, Nova Venecia tem feito isso aí, ó. Vindo para o ataque. Taylan lá pelo lado direito. Tenta meter o cruzamento direto para o gol. Salva, Marcão. O cruzamento do Taylan foi direto para o gol. Venenoso. Cheio de perigo, o Marcão estava esperto, atento. Deu dois passinhos para trás, recuou, deu um tapinha nela, colocou para escanteio, ó. E o Taylan ali fala... Levanta aí, meu amigo. Vamos levantar, vamos jogar. E o Marcão reclama de que teria atingido a trave, ó. Rapaz, se o Marcão está um pouquinho desatento, o Taylan ia marcando um golaço. O Marcão segue em campo, segue caído em campo para receber o atendimento. E o torcedor do Leão acreditando na virada. A Estefânia falando, bora Leão, eu acredito. Tiago Fernandes já está cornetando o Yalan por aqui. O Matheus Ezorg está lá na Itália torcendo pela virada do Leão. Lembrando que esse é só o primeiro jogo. No próximo sábado, às 3 da tarde, com transmissão da TVE direto do estádio Zenor Pedrosa em Nova Venecia. Teremos o duelo entre o Leão e o Porto Vitória. Aí sim é finalíssima, promessa de jogo grande. Muita pressão, o torcedor veneciano vai comparecer também na partida da base. Vai fazer uma festa muito bacana. Olha o Lourival Araújo mandando um abraço especial para o Hélio Roberto, falando que é seu fã, nos seus comentários. Daqui a pouquinho o Hélio comenta. Vem João Gabriel para a cobrança do escanteio. De perna à esquerda, a bola viaja para a área, fechadinha. Afastou o Mikael, completa por ali o Juan Victor. Tenta sair de trás do Porto, Nova Venecia recupera. O Juan Victor aparece bem de ladrão, se embolou com a bola e na sequência cometeu a falta para cima do Yalan. E o Francisco Castro imediatamente entrou no gramado. É quarto árbitro. Correu no gramado porque viu um choque no rosto. E parece estar sangrando por ali, na altura do lábio. E o Juan Victor é sempre uma preocupação, queda que envolve um choque de cabeça. Parece ser na altura do lábio mesmo. O Francisco Castro imediatamente, com toda a sua experiência, se dirigiu para o gramado. Você tem fã especial em ele. Você teve até fã clube lá na época do Capixabão, rapaz. Não, o Lourival o encontrou esses dias na rua. Estava lá no Pub 426, curtindo um rock'n'roll. Ah, beleza. E aí encontrei o Lourival lá, me cumprimentou, muito simpático. E disse que acompanha sempre as nossas transmissões. Então um abraço aí, Lourival. É, e no momento aí que cai o Juan Victor, o Yalan está com o cotovelo erguido. A arbitragem agora deu bola ao chão. O Igor Borges inicialmente tinha feito uma sinalização de falta para o Nova Venece. Acabou invertendo. Talvez foi indicado ali pelo Francisco Castro. Juan deixa com o João Gabriel. Sai jogando bem, vai carregando a bola lá do lado direito com o Taylan. Tenta mais um drible para cima do Alain, que fechou as portas e recupera para o Porto. E Cael, do lado direito, já assona o Juan. Faz chegar aqui, próximo à lateral, no Pedro Henrique. Carrega para dentro, curtinha com o João Victor. De novo tem uma chegada mais firme para cima do Juan Victor. Dessa vez, quem chegou foi o Gui Rosa. E vai pintar um amarelinho para o Gui Rosa ou não. Vai sim. Igor Borges aplica mais um cartão amarelo. É o terceiro do jogo. O terceiro para o Nova Venece. E está caído ali naquela zona do perigo, né, hoje. Que tem sido aí no Araripe. O Juan Victor, mas dessa vez parece que não tem ficado com pré-preso nem nada. Foi uma chegada mais firme mesmo do Gui Rosa. Chegou chegando. Mostrando as travas da chuteira. Ficou nervoso ali o Gui Rosa, né? É, aquele excesso de ímpeto da juventude, né, acho que está tendo bastante no jogo. No jogo não está, assim, nem tão violento, mas está tendo algumas entradas fortes. Acho que muito mais desse ímpeto, né, exagerado em alguns lances. Mas poderia estar mais tranquilo. Começou como começou também no primeiro tempo. Mikael. Já aciona aqui do lado direito o Pedro Henrique. Tentativa de lançamento no meio do caminho. Tentou o corte por ali o Juan. João Gabriel, na verdade. Lateral cobrado. Eita, a devolução do Juan ali. Eu não sei qual foi pior ali. O lateral do Pedro Henrique foi um tijolo ou a devolução do Juan? Se é na pelada, um botando a culpa no outro. Ah, foi você. Aí tem que chegar. Tuma não deixa disso, vulgo eu. Né? Tava falando aqui antes, né? A pior profissão não remunerada é administrador de grupo de pelada. Meu Deus do céu. É, essa aí é bem grata, viu? Taylan. Domina pelo lado direito. Já dispara por ali o Raí. A bola é nele. Consegue evitar a saída. Olha para a área. Mete o cruzamento. Aparecia por ali o Yala. Último toque no jogador do Porto. É escanteio. Vai ter escanteio a equipe do Nova Venecia. Dessa vez pelo lado direito. Mas antes vai pintar mudança por aí, né, Isa? Isso mesmo, Robson. Vai sair o Yala, número 11, para a entrada do 19. 19, o Gabriel Gomes. E também vai sair o 14. O 14, Gabriel Carioca, para a entrada do 18. O Daniel Marcelo. Muda a dupla de ataque, então, agora o Celso. É, o Celso. Tem levantamento. Bola viaja para a área. Afastou por ali o Pedro Henrique. A sobra é mais uma vez do Leão. O Ebert passa o pé em cima da bola. Tenta chegar no fundo. Bem na cobertura o Paulo Vítor. O Juan Vítor, na verdade. Vai recomeçar o Nova Venecia. Com a bola, Guilherme Rosa, capitão da equipe. Entrega do lado direito. Já chama para o jogo o Daniel César. Faz a bola chegar no Raí. Tem por dentro o Juan. Prefere jogar sozinho. O Raí mete o levantamento em direção à área. Sai do gol. Tranquilo, tranquilo. O Marcão. Hélio, duas mudanças. Os dois atacantes vão embora. Entram o Gabi Gomes e também o Daniel Marcelo. Depois do lance. Tentativa de longe agora sim, Hélio. Galera, quis ouvir o seu comentário. Ele vai tentando mudar o ataque. Já que não está conseguindo finalizar tanto. Mas acho que o problema está mais no meio ainda. Claro que ele está sem os seus principais atacantes. O Berrio, que está machucado. E o Matheus Nobre está jogando um profissional. Mas isso é normal também. Na base, como diria o ensinamento do meu mestre Rogério Pedrini. Base, mais do que ganhar título, é para revelar jogador. Então se o Matheus Nobre já está aí no time profissional, fazendo os gols, sendo destaque. Então está melhor lá do que no Sub-20. Mas claro que aí faz falta para o time Sub-20 do Nova Venece nessa final. E Rosa, pressionado, acabou sofrendo a falta. Estou ao lado de Hélio Roberto e Isabela Toscano. São as emoções da decisão do Sub-20. Esse ano em dois jogos. Teremos o duelo da Ida. Esse que acontece agora no Engenheiro Alaripio. E dá a volta lá no Zenor Pedrosa. Guirrosa faz bem o giro. E o Nova Venece para o campo de ataque. Pelo lado esquerdo, João Gabriel faz uma boa jogada. Contra o Pedro Henrique. Levou a melhor na tentativa de cruzamento. O Juan fecha as portas para ele. Agora é o Guirrosa. Na sequência, o Daniel comete a falta para cima do Mayang. Apesar de ainda um pouco desorganizado, o Nova Venece está chegando mais, né, Robson? O Porto também não consegue mais ter aquele domínio de posse. Não está tocando mais tanto a bola como no primeiro tempo. Acho que precisa voltar a fazer isso o Porto. Até pela vantagem que tem no placar. Acho que pode ter essa tranquilidade. Mas o Nova Venece vem chegando mais pelas pontas, né? Que é como tem sido desde o início da partida. Boa jogada do João Vitor. Ganha o lateral ali pelo lado direito. O Juan Vitor vai fazer a cobrança. O detalhe da sua imagem é o Gabi Gomes que acabou de entrar. Mas ao fundo, o João Gabriel aparentando muito cansaço por ali. Vem bola na área. Está lá o João Gabriel para afastar de cabeça. Evita a saída de bola o Gabi Gomes. A jogada vai recomeçar com o Micael. Está apertado agora pelo Daniel. Muita gente de nome parecido em campo, né? Daniel de um lado, Daniel do outro. Daniel zagueiro, Daniel atacante. E quem faz boa jogada é o Paulo. Tentava uma jogada de efeito. O Manhago briga por ali também. Corta lá de trás o Daniel César. E assona o Xará lá na frente. O Daniel. O outro é Daniel Marcelo. Agora tenta puxar para o ataque o Ebert. Curtinha com o Gabi Gomes. Ele contra o Pedro Henrique. Escapa bem na primeira marcação. Na sequência recupera bem o Pedro Henrique. Vai puxando agora o Porto para o ataque. Mas aí tem pouca gente de verde lá na frente. E já rouba o Nova Venecia com o passe em profundidade. Vem para o ataque o Daniel Marcelo. Passe mais atrás com o Gabi Gomes. É ele contra a marcação do Juninho. Por dentro já chama para o jogo o Diego Soares. Guilherme Rosa. Inverte a jogada lá do lado direito. Chega no Raí. Já olha para a área. Tenta meter o cruzamento. Teve desvio no meio do caminho. Até tentou evitar a saída. O Marcão. A bola sai em linha de fundo. É escanteio. E aí as linhas mais apagadas. Não sei se é por conta da chuva. Os também esqueceram de dar aquela mão extra. A pá de cal extra ali. A pá de cal é ótimo. Mas as linhas mais apagadas dificulta para a gente daqui. Bandeirinha lá flagrou o escanteio. Vai ter chance de levantar a bola na área. Nova Venecia. João Gabriel é quem vai chegando para a cobrança. Canhotinho. Já olha a movimentação do Juan. Do Raí. Vem levantamento. Fechado. Porta de cabeça por ali o Paulo. A sobra na entrada da área. Tentava uma finalização de mais efeito. O Daniel Cesar. A arbitragem pega o jogo perigoso. E aí Hélio. Com 26. O Porto deixou de jogar bola na segunda etapa? Um pouco. Nova Venecia chega mais. O Porto chega menos. Teve aquele chute do João Vasconcelos. Com a chance mais perigosa. No segundo tempo. Mas acho que também se distanciou muito as linhas do Porto. A gente falava da tranquilidade que tinha para sair a bola de trás a partir da sua linha de defesa. Mas agora a distância entre a linha defensiva e as duas linhas da frente está muito grande. E nisso você vê muito o Nova Venecia roubar a bola na intermediária. Porque o Porto perdeu aquela compactação que teve no primeiro tempo. Pedro Henrique por dentro. Chama para o jogo o Henrique. Já levanta a cabeça. Ameaça o lançamento. Jogou curto. Faz a bola chegar no Paulo Galvão. Tentativa de metida de bola na direita. Deu certo. João Vasconcelos recebe com liberdade. O toque é para o meio. Para bater para o gol o João Vitor com desvio. Desvio que nada. Foi o João Vitor que não acertou o pé. Tinha liberdade na entrada da área. Não calibrou o pé. Ela se perdeu pela linha de fundo. Agora é a vez do Nova Venecia. Gabi Gomes vai arrancando. Tem se quiser. O Ebert preferiu a jogada sozinho. Ganha no pé de ferro. Vai tocar por dentro com o Gui Rosa. Curtinha com o Diego Soares. Inversão na esquerda com o João Gabriel. Tem mais à frente o Taylan. Pisou na bola. Com certo o João Gabriel. Agora sim. O Taylan é quem recebe. Ele contra a marcação. Ele curtinha do João Vitor. O João Vitor mano a mano. Ele tem a levada melhor em todas. Aliás o Pedro Henrique. Tem lateral o Leão. João Gabriel. Agora não calibrou bem também a cobrança do lateral o João Gabriel. Tentou a jogada de feito. Recupera o Porto Vitória. O Manhago tentava puxar o contra-ataque. Foi tocado por baixo. A arbitragem pega a falta. Cobrança do Juninho. Curtinha com o Pedro Henrique. Recomeça a jogada mais atrás. O Juan vai ser apertado pelo Daniel Marcelo. Devolve para o Pedro Henrique. Já ia perdendo o domínio da bola. O Nova Venece é quem recupera. Coloca no chão. Daniel César. Mete o lançamento lá para o lado direito. Para o Gabi Gomes. Ele contra o Alain. O último toque foi do Alain. É lateral. Sábado, 3 da tarde. A grande decisão. A finalíssima. O duelo final. A última história do Sub-20 2023. Nova Venece e Porto Vitória. Transmissão especial direta do estádio Zenor Pedrosa. Toda a nossa equipe. Para conferir e trazer até você o grande campeão de 2023. Que estará também na Copa do Brasil. Os dois já estão classificados para a Copa São Paulo de 2024. E no domingo tem decisão novamente na tela da TVE. É o super fim de semana da TVE. Duelo importante. Resém de Vitória direto do Rio de Janeiro. É duelo decisivo pelo Grupo 6 do Campeonato Brasileiro da Série D. Vitória com o sonho do acesso. O sonho da classificação. Tem que torcer para o tropeço do Santo André. Diante do democrata de governador Valadares. Vitória acordou para muita gente tarde demais. Mas ainda tem chances. Aqui vem o Porto. Tenta pelo lado esquerdo. Juan Vitor domina. Recorre. Entrega mais atrás com o Alain. Passe apertado para o Henrique. Tem que se virar. O Nova Venece recupera. O Daniel Marcelo é quem puxa o contra-ataque. Na velocidade bem. Na cobertura Pedro Henrique. Na sequência o Juan manda lá para frente. Amacia no peito o João Vasconcelos. Vasconcelos entrega bem para o Paulo Galvão. Ele contra a marcação do João Gabriel. Já passa para receber o João Vasconcelos. Tenta sozinho o Paulo Galvão. Agora sim. O João Vasconcelos. Domina. Escapa bem. Na finta individual. Mete o cruzamento. A bola vai sobrando dentro da área. Quase que sem querer por ali. O Manhago ia marcando o segundo. E é bom jogador mesmo o João Vasconcelos. Cadencia. Domina. Passa. Toca. Recebe no espaço. E o mais importante. Varia muito o posicionamento. Você vê ele vindo. Você vê agora. Ele vindo na direita para cruzar. Já apareceu no meio da área. Para finalizar. Volta para buscar o jogo. Então dá muita opção. Tem mudança, Isa. Robson. Isso. Tem mudança no Porto. Vamos lá. Vai sair o número 9. O Manhago. E vai entrar o número 18. O Fábio Cauê. Também deixa o gramado número 6. O Alain. Para a entrada do número 15. O Senra. Está sofrendo uma barbaridade por ali o Alain. Porque o Taylan já estava caindo nas costas dele. Agora o Gabi Gomes entrou com as pernas frescas. Vamos dizer assim. E está jogando nas costas do camisa meia dúzia do Porto. Estava jogando nas costas. E a gente viu que o Alain é um lateral com característica muito ofensiva. Então vai colocando. Vai optando com o Senra. Talvez o Thiago Nogueira. Fechar mais esse espaço. Nesse segundo tempo. Senra então. Confirmação na sua tela. Tem falta o Nova Venecia. Com 32 minutos. Guirrosa tenta o levantamento. A bola quica ali. Na entrada da área. Ganha o lateral agora o Leão. Há poucas jardas à frente. Preocupado aí o técnico Thiago Nogueira. E o time sofreram uma pressão na segunda etapa. E não consegue criar tanto assim. Se no primeiro tempo o Marcão não trabalhou. Quem não trabalhou ainda na segunda etapa foi o Ramon. Guirrosa. Olha para a área. Mete o levantamento. O Juan toca de cabeça. A bola se perde pela linha de fundo. É só tiro de meta. Se lamenta muito o Juan. Teve uma boa oportunidade agora no cruzamento na área. 33. Muito obrigado a você que vai se ligando conosco. Vai participando pela hashtag Sub20 na TVE. Também pelas nossas redes sociais. TVE Espírito Santo. Tudo junto. Lá no Instagram, no Facebook e também no YouTube. No Twitter. Através do user. ES. Underline. TVE. Faça como a Delma Santana. O Henrique Melo. Henrique Melo aquele mesmo. Que jogou no Porto e agora defende as cores do Coritiba. Também a Selma Lourdes ligada conosco. Torcendo pelo João Gabriel. Na expectativa para a virada do Leão. Recebe Daniel Cesar. Olha, tem um buraco ali, como indica o Helio aqui no off. Tem um buraco para receber a bola. Entre o que está com a bola e o ataque tem um buraco claramente no meio de campo, né Helio? Ficou nítido no último lance. É, um buraco que obriga a fazer isso. O lançamento longo, né? Vamos ver o Porto. Vem o Porto com o Paulo Galvão. Tenta escapar em velocidade. O Daniel Cesar sai na caça. A sobra é com o Senra. Tentativa de bola mais longa. Foi com o Juan Vitor. Está apertado por ali. Chega para ajudar na cobertura lá pelo lado direito. O Raí acabou cometendo falta. Ou não? A arbitragem indica o lateral. E o Celso vai ao desespero ali. Você está de brincadeira, professor. João Vasconcelos. Curtinha. Com o Senra. A bola chega um pouquinho mais atrás. Vai tentando de pé em pé ao Porto. É desarmado. E agora foi a vez do Ebert puxar o contra-ataque. Foi tocado pelo Juninho. Que vai receber cartão amarelo. Juninho claramente tocou ali o Ebert para tentar impedir a puxada do contra-ataque. Primeiro o amarelo do Porto. Na repetição do lance. O Ebert escapando no meio. E, Robson, falando que a gente está falando do buraco do Nova Venece. A gente não está falando do buraco do Nova Venece. Do buraco no meio-campo do Nova Venece. Ok. Agora foi aprovado. A gente falou que o Nova Venece talvez esteja sofrendo com isso. Pelo costume de jogar em um campo de dimensões menores. Então, o que é saída para isso? Tem que diminuir o campo. Diminuir o campo o quê? Tem que compactar o time. Tem que aproximar a defesa. A primeira linha na defesa da última linha no ataque. Fazer com que o campo fique mais parecido com o que eles estão acostumados. Se não fizer isso, vai continuar sofrendo para criar jogadas ofensivas do Nova Venece. Estou ao lado de Hélio Roberto. A equipe da TVE levando para você, só essa semana, foi uma maratona de jogos aqui na tela da TVE. Tivemos a vitória do Vitória contra o Santo André por 3x1. Tivemos duelo ontem pela Copa Espírito Santo. A goleada do Porto Vitória diante do Géu por 6x0. Hoje, final do Sub-20. Sábado tem mais. Com o jogo de volta do Sub-20. Domingo tem mais um, hein? Fomos cinco jogos na semana. Está quase lembrando o capixabão. Quase lembrando. Deu saudade, hein? Deu, deu. Foi divertido. Trabalhamos muito, mas foi muito divertido. Fica tranquilo. Ano que vem tem mais. O patrão está ligado nessa aí. Ele falou, é, estou com saudade. Beleza. E vem aí a Série B também, hein? Vem a Série B a partir do final de agosto. Aqui vem o Nova Venecia. Levantamento para o meio da área. Tentava desviar por ali o Juan. Afastou a defesa. Bola vai voltar lá atrás no Gui Rosa. Está apertado. Entrega mais atrás com o Rai. Já despacha lá para frente. Vira um bom lançamento, mas voltava da posição irregular. O Juan foi dedurado pelo Bandeirinho. Ô Isa, está menos apreensivo agora o Thiago Nogueira? Está nada. Está reclamando aqui com o Marcão, que é o goleiro. Está pedindo para o time equilibrar. Principalmente para o time ter calma também na hora de sair com a bola. É, tem que ter calma, porque errou mais uma vez. Tenta vir o Nova Venecia. O Daniel Marcelo acabou testando para trás. Fica tranquila para o Marcão. Já sai para o jogo. Com o Pedro Henrique mais à frente. O Fábio Calrê meteu ali uma puxadinha de perna esquerda. Não foi caneta, mas foi quase. A gente falou das famílias dos atletas, né? Quem mandou mensagem aqui, parabéns pela transmissão, é o Edu Pachão, pai do Bruno Pachão, meia do Serra. Comentando também, aquele que conhece, né? Comentando que a Penhão está com a garganta em dia. Penhão, rapaz, é o apelido também? Penha virou Penhão. Beleza. Juan, bem na interceptação. Chega por ali o Gabi Gomes, vai escapando. Está sozinho, muita gente de verde e pouca gente de amarelo. Tentava o passe. Já rouba a bola o Porto Vitória. Juninho tenta a puxada do contra-ataque. Lance bonito do Paulo Galvão. Na sequência, deu uma pichotada por ali. O Daniel César vai errando. Raí na saída de bola se recuperou. Se recupera na jogada. Entrega na direita com o Gui Rosa. Mais à frente tem o Taylan. O Taylan deu uma sumida também. Teve uma chegada agora mais firme para cima dele, do Juan Vitor. Mas o Taylan deu uma sumida. Talvez cansou, mas está isolado o tempo inteiro. Ninguém vem jogar com ele, hein? O Vinícius falando que quer ver o Linhares na tela da TVA na Série B. Beleza. Gui Rosa. Vem para o levantamento. A bola viaja para a área. O toque de cabeça do Juan. Morre nos braços do goleiro Marcão. Amanhã, a partir do meio-dia e 45, você confere o TVE Revista. As principais informações do Espírito Santo também. A cultura capixaba. A repercussão completa da final, do primeiro jogo da final do Sub-20. Mais tarde, um pouquinho, a partir das seis e meia da noite. Guilherme Claus traz para você as emoções do TVE Notícia. Todas as informações do Espírito Santo. Saúde, esporte, política. Tudo em um só lugar, também nas redes sociais, lá no YouTube da TVE Espírito Santo. Isabela Toscano falou para mim que amanhã vai dar uma entradinha no TVE Revista para contar desse jogo, já que ela estava lá na beira do gramado. É isso mesmo, né, Isa? Se eu tiver com uma garganta boa, depois de tomar chuva aqui, claro, entra tranquilamente. Vai ficar boa, Isa. Repetição da última jogada, falta cometido pelo Raim para cima do João Vasconcelos. Isa, a habilidade é sua. Não, já já vai pintar alteração aqui, Robson, no Nova Venecia, né? Vai matar mais as duas últimas alterações. Beleza, aqui vem Porto. Se enra, passe para o meio, João Vasconcelos deixou. A quem domina por ali era o Paulo. Tentativa de finalização de perna esquerda, morre nos braços do Ramon. Já tentava a ligação direta, o último toque foi do Mikael. A bola sai pelo lado, é lateral. Mas antes vai pintar a mudança, está indo embora o Ebert, né, Isa? Isso mesmo, o Ebert, camisa 10, está dando lugar para o 21, Gustavo Benicá. Vamos para a próxima alteração aqui. Entra o mascarado, o número 17. Isso mesmo, o número 17, o Cauê. Quem dá lugar para ele é o número 5. E o número 5, o dinheiro. Vai e colocou o time um pouquinho para frente, né, Eli? Está acreditando que pode empatar ainda, né? O Porto, principalmente nessa segunda metade do segundo tempo, criou muito pouco, cedeu algum espaço para o time do Nova Venecia. E ele sabe a importância de sair pelo menos com empate aqui, para conseguir decidir em casa, né? Onde é muito forte no seu estádio sempre o time do Nova Venecia. Gui Rosa domina, tenta o passe mais à frente com o Daniel Marcelo, briga por ali o Taylan, ele contra a marcação do João Vitor, briga, ganha, leva a melhor porteio aí na sequência, tem falta. Então dá mais firme ali para cima do Henrique. Henrique está rolando com uma barbaridade ali no gramado. A mão está naquela região conhecida como Países Baixos. Na forma de um pisão, né? Hum, rapaz, tomou uma ajoelhada lá e depois um pisão também. Minha mamãe do céu, Henrique não vai fazer mais filho, Helio Roberto, ó, um, dois. Fala para ele, Helio, está tudo bem. Você que não quer ter filhos, não está na hora ainda, acho que o nosso colega ali vai demorar um pouquinho mais. Dói, dói, mas passa. Dói, mas passa, hein? Cuidado, frases fora do contexto, hein? Galera ali no suíte, vai à loucura, tá aí. Ih, rapaz, o garoto está ali, está doido, está doido, aonde ele pisou, ficou maluco? Mas a namorada vai gostar dessa história, não, rapaz? Brincadeiras à parte, vai ficar, à parte vai ficar tudo bem ali com o Henrique. Ligado conosco, Carlinhos do Banestes, Carlos Cabral. É, está falando aqui que o auxiliar técnico do Porto parece com o Leandro bonecão da nossa pelada. Está toda a família Cabral torcendo pelo Porto. Muito obrigado. Bola mais longa, chega no Daniel Marcelo, já entrega na direita. Agora pode chegar com perigo a equipe do Nova Venécia. A tentativa de devolução do Tailã para o Gustavo não funcionou. E aí, na sequência, o Porto leva o lateral. De volta em campo o Henrique. É, está tudo bem com o Henrique, o garotão já está bem. Briga lá na frente. Paulo Galvão tenta meter o cruzamento. Sai bem do gol o Ramon para ficar com ela. Ramon, que é um atleta que há algum tempo já frequenta o ambiente profissional. Tem boas expectativas. Ele que é atleta da cidade de Nova Venécia. Pegou o pênalti, ele. Diante do Rio Branco de Venda Nova. Na partida de volta das semifinais. Lá no Zenor Pedrosa. É um atleta que a longo prazo pode servir, né? E é isso, é muito importante. Sempre essas oportunidades para testar esses jogadores. Até porque tem uma coisa da base, que é aquela coisa. Muitas vezes alguns jogadores se destacam porque se desenvolvem antes do que os outros, né? E jogando todos, sempre com atletas do mesmo nível de idade, né? Quando chega no profissional, às vezes é diferente. O nível de exigência é diferente. Você jogar contra os jogadores mais experientes. Então, por isso que a gente sempre fala que é muito importante você ir dando oportunidade para os jogadores jovens, né? Aos poucos, em jogos mais tranquilos. Porque isso faz diferença também na formação do atleta. Robson? Sim, Isa. O quarto árbitro deu aqui sete minutos de acréscimo. Vamos aos 52. Vamos aos 52. Muito obrigado a você que vai se ligando conosco. É só o primeiro jogo da final. No próximo sábado, a decisão lá no Zenor Pedrosa. Vai pegar fogo. É promessa de casa cheia. Muita expectativa para esse jogo que define o participante da Copa do Brasil Sub-20 em 2024. As duas equipes já garantidas na Copa São Paulo. Obrigado a você utilizando a hashtag Sub-20 na TV. O Paulo Oliveira ligado conosco. O Serjão Bertulani. Ô, nego. Tá ligadinho com a gente. Tá apertado por ali o Juan Vitor. Chega o Gui Rosa. Ó, o Gui Rosa tocou na perna dele. O Juan concordou. O Bandeirinha concorda. E agora o Igor Borges vai mandar voltar a cobrança do lateral. Entendeu que andou demais. Caminhou demais por ali o atleta do Nova Venecia. Pode voltar. Pode voltar. O Gabriel vai receber outra dura. Lá atrás. Agora sim. Cobrou do mesmo lugar no final de contas. Tá aí. Ele só queria deixar isso registrado. Quase sempre é assim, né, Roberto? Quase sempre. Tudo igual, mas nada diferente, viu? Daniel Cesar. Tenta a ligação direta. Devolve de cabeça o Mike. Fica com ela o Gui Rosa. Viu o Nova Venecia para tentar uma pressão final. Para tentar arrancar um empatezinho aqui em Cariacica. Para chegar para o segundo jogo, não precisando reverter vantagem. Mas agora quem se manda é o Porto. Na velocidade, lá pelo lado esquerdo. Vai arrancando, vai tentando levar na velocidade. Ia tentando levar na velocidade. O Fábio Cauê foi parado com falta. Mais uma vez arrancada. Ia fazendo fila. O Raí colocou o corpo na frente. Igor Borges entendeu que houve falta na jogada. Aí no detalhe, o Fábio Cauê entrou no segundo tempo. Veste a número 18. Vem levantamento. Para a bola o João Vasconcelos, de perna direita. Joga a bola em direção à área. Corta de cabeça o Gui Rosa. A sobra é mais uma vez do Porto com o João Vasconcelos. Leva para o lado esquerdo. Escapa bem. São dois contra ele. Vai tentando pentear a bola por ali. Prender, ganhar alguns segundinhos preciosos. O Serra chega para ajudar. Entrega a jogada mais atrás com o Juninho. Mike. Vamos chegando a 49. O árbitro prometeu até 52. Pedro Henrique domina. Já olha em direção à área. Tenta meter o levantamento para o Paulo Galvão. Curtou a defesa do Nova Venece. Agora quem puxa o contra-ataque é o Leão. Com o Gabi. Lançamento longo. Busca o Daniel Marcelo. Protege bem ali a marcação. E vibra uma barbaridade o Juan. Vibrou ali como se tivesse feito um gol. E ficou tranquila nos braços do Marcão. E aí, Hélio. 49. A gente vai caminhando para os segundos finais. Minutinhos finais em Cariacica. Para você, a vitória é justa? E quem é o destaque do jogo? A vitória é justa? Muito mais pelo primeiro tempo do que pelo segundo. Dominou o primeiro tempo do time do Porto. Baixou um pouco a intensidade no segundo. Mas o Nova Venece não conseguiu também criar jogadas de perigo. E acho que o destaque não tem como ser outro no seu VT. Fez um belo gol que vai dando a vitória para o time do Porto Vitória. Mas vem mais uma vez a equipe do Porto. Reclamou de falta o Fábio Cauê. A arbitragem manda seguir. E a sobra do Verdão com o Henrique. Tenta fazer a inversão aqui para o lado direito. O Juan corta de cabeça. A sobra vai ser do Nova Venecia. Vem o Gabi Gomes para puxar o contra-ataque. Na velocidade. Pelo lado esquerdo. Ele contra a marcação do Pedro Henrique. Ficou sozinho. Está apertado. Vai ter que se virar por ali. O Juninho chega tocando por último. É escanteio. E só para não deixar o destaque só no jogador que fez o gol. Acho que me agradou muito o Alain lateral esquerdo. Principalmente ofensivamente. Acho que o João Vasconcelos muito bem também. E do Nova Venecia acho que o Ramon muito seguro durante o jogo todo. O Alain também quando teve presente no jogo foi bem né Elio? Com certeza. Você vê que ele tem a qualidade. Mas como a gente falou né. Isolado né. Muito isolado. Tendo que resolver sozinho. Não conseguiu criar muito. É mas agora pode pintar o empate. Vem João Gabriel. No levantamento a bola fez a curva por trás. Claramente fez a curva por trás. Vamos chegando a 51. Então o Porto vai levar uma vantagem para o jogo da volta. Pode até empatar no Zenor Pedrosa. Que fatura o título do Sub-20. É mas lá não vai ter jogo fácil não viu. Jogar no Zenor Pedrosa é sempre uma pressão. É uma panela de pressão. Os adversários sempre temem. A torcida costuma fazer uma festa daquelas. E não vai ser diferente no próximo sábado. Juan devolve lá para o ataque. Instantes finais do Engenheiro Araripe. Porto já recupera. O Juan Vitor tenta escapar bem. O João Vasconcelos entrega um bolão para o Paulo Gavão. Invadiu a área. Tocou para o meio. Tenta tirar o Daniel Celza. Vai ter sobra Ramon para fazer a defesa. Perde uma grande chance agora a equipe do Porto. O Juan Vitor pegou sem força na bola. Perdeu uma grande oportunidade. Teve a chance de ampliar a vantagem. Pedro Henrique sai jogando mal. A arbitragem pega a falta do Nova Venecia. Vai pedir a bola. O Imbom Borges. Final de jogo em Cariacica. O Porto vence a primeira decisão. Vence a primeira batalha de 180 minutos. Um para o Porto. Gol de VT. Zero para o Nova Venecia. O confronto segue aberto para o jogo da volta. Mas com vantagem para o Verdão. O Porto pode até empatar. Que vai faturar a taça. Vai voltar a conquistar. Aliás, voltar a conquistar não. Vai conquistar de maneira inédita o Sub-20. Teremos um campeão inédito da categoria em 2023. Você vai vendo toda a fé dos atletas do Porto. Que seguem no gramado. Cumprimento agora ali do Fábio Cauê. Passa por ali também o Paulo Gavão. Se lamentando muito pela oportunidade desperdiçada no final do jogo. O capitão da equipe, o Marcão ali. A receber aquele cuidadozinho depois da partida. Do outro lado, o Tailã cumprimento o Juan. Galera de cabeça erguida do Nova Venecia. Acreditando ainda que pode reverter o cenário. Pode ainda faturar a taça. Sim, Isa. Robson, eu estou aqui com o João. Um dos nomes do segundo tempo aqui do lado do Porto Vitória. João, como é que você analisa esse segundo tempo do time aí? Que começou bem no primeiro tempo, depois perdeu um pouquinho da intensidade no segundo. Mas como é que você analisa aí? Sim, a gente sabe que a equipe do Nova Venecia é muito forte. Tem os seus craques no lado de lá. Como nós temos os nossos. A gente conseguiu subir lá no primeiro tempo bem. Fazer o gol. E no segundo tempo a gente veio com a proposta mesmo de abaixar a linha. Marcar para chegar lá no próximo jogo e fazer bem feito. E agora vocês inclusive estão com a vantagem lá no Zenor Pedrosa. Vai ser um jogo mais fácil? Pode ficar tranquilo? Como é que está aí a apreensão de vocês ou o pensamento? Não, nunca pode ficar tranquilo. O futebol sabe como é. É um jogo de 90 minutos que pode acontecer todas as coisas possíveis. E é buscar fazer o melhor lá dentro da casa deles. Muito obrigada, viu? Robson, volto com você. Daqui a pouco vem o do Nova Venecia. Então tá bom. Tá aí o João afirmando, Hélio, que foi uma estratégia do Porto Vitória. Tentar segurar um pouquinho mais as linhas. Tentar segurar um pouquinho mais aquele ímpeto ofensivo. Estratégia um pouco arriscada para mim. Até porque teve muito domínio da aposta no primeiro tempo. Acho que não precisava recuar tanto e dar as chances que deu o time do Nova Venecia. Daqui a pouquinho o Raiza. Agora então, vai, Isa. Aqui do lado do Nova Venecia, agora eu tô com o Taylan, meio atacante do Nova Venecia, né? Do time do Leão. Taylan, você jogou hoje no primeiro tempo, no segundo tempo, um pouco mais isolado. O pessoal aqui da transmissão tava até comentando que o meio de campo não tava trabalhando tanto a seu favor no dia de hoje. Como é que você analisa esse trabalho do meio de campo? Você acha que não chegou bola pra você? Ou até chegou e não foi meio aproveitado? Como é que você analisa esse segundo tempo aí de vocês? Bom, a gente não conseguiu criar muito, pelo fato de o campo não estar tão apropriado pra jogo. Mas a gente tentou, tentou até a final. Infelizmente o resultado não veio, não conseguimos fazer o gol. Só que no sábado já temos outra decisão, então não tem que abalar com o resultado. Exatamente, né? Agora vocês têm que recobrar aí a vantagem, que agora o Porto Vitória sai um pouco na frente. Mas vocês vão jogar em casa? Como é que fica a expectativa? Como é que tem que ser o pensamento de vocês pro jogo de volta? O pensamento tem que esquecer o resultado de hoje. Trabalhar durante esse resto da semana que tem pra poder fazer uma boa partida. Que com certeza a torcida vai nos ajudar bastante também, que isso conta muito. Muito obrigada, Taylan. Volto com você, Robson. É, só pelo semblante já dá pra ver que o Taylan ficou muito feliz com a atuação do time. Observou ali o que a gente citava ao longo da transmissão, da dificuldade. Mas enfim, também citou a dificuldade do gramado, né, Hélio? É, a gente viu, né, muitas vezes a bola quicando demais, né, realmente. A chuva também não ajudou muito também, né, mas legal aí você ver o sentimento do jogador, né, a seriedade do Taylan, entrevista tanto do João também, do lado que venceu. Mostrando que estão preparados aí pra chegar ao profissional esses meninos. O Thiago conversando, tendo aquele papo com a galera antes de ir pro vestiário. Vamos então às estatísticas? Do que foi o jogo? Nos primeiros 90 minutos teve 59% de posse pro Porto, 41% para o Nova Venecia. Foram 13 escanteios, sendo oito pro lado do Verdão, cinco pro Leão. Faltas, fomos a 31, faltas 14 do Porto, 17 do Nova Venecia. Foram três impedimentos, dois teve a equipe do Leão. E empate nas finalizações, 14, apesar de que, ao gol, o Nova Venecia finalizou duas vezes durante todo o jogo. É, mas a gente vê como o Nova Venecia aumentou a posse e as finalizações em segundo tempo, né, como evoluiu um pouco, mas não foi suficiente pra chegar ao empate. Gente, eu vou agradecer a participação do telespectador ao longo da nossa transmissão. Obrigado ao Hélio Roberto, à Isabela Toscano. E no sábado, faço o convite mais uma vez. Tem mais, tem a finalíssima, direto do Zenor Pedrosa, com transmissão da TVE. Aí sim, pra decidir o campeão entre Nova Venecia e Porto Vitória. Muito obrigado a você que se ligou conosco. A gente volta amanhã com o TVE Revista. TVE, aqui seu time joga em casa. A TVE é cultura. A TVE é esporte. A TVE é cidadania. A TVE é a televisão pública dos capixabas.